Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos, estamos dando início a mais um Mestres do Snap. Hoje nós temos aqui os quatro cavaleiros do apocalipse do jogo reunidos para falar sobre a nova temporada que está chegando agora em dezembro do Sebastian Shaw. Então, por ordem, por favor, se apresentem aí, o Terra que hoje está aí sem webcam, mas por favor se apresente aí, Terra. Manda a boa. Salve, salve galera! Feliz por mais uma edição do Mestres do Snap. Obrigado mais uma vez pelo convite vendo, obrigado pelos amigos aí participando. Bora falar um pouquinho sobre essa temporada que passou e o que esperar dessa nova temporada que vem vindo. Só vamos! Só vamos! Tá bom de ventriloquismo, hein? Vai, MG! Salve demais, pessoal! Nova temporada do Marvel Snap para a gente discutir, novas cartas e com certeza essa temporada todo mundo aqui está preparado e vamos acertar as notas. É isso, vamos ver então essas notas aí. Vai, Pérez! E aí, salve, galerinha! Salve todo mundo! Último Marvel Mestres do Snap do ano, né? Rapaz, então tem que ser especial demais e vamos comentar tudo aí que tem muita coisa para a gente falar hoje. É isso, pessoal. A gente não teve um patch polêmico aí dessa vez, né? Coisa rara porque nas últimas edições a gente estava tendo. Teve patch? Não, não. Eu falei exatamente. Patch, o que é isso, né? Saudades, inclusive. Saudades. Era bom quando a gente ia patch. Mas até um ponto que eu não coloquei aqui, mas depois a gente pode falar. Ou pode falar sobre o lance da noverse lá, né? Eu me esqueci disso aí. É. Ixi, é mesmo, hein? Caramba. Boa pauta. Boa pauta. Depois a gente pode falar sobre aí mais pra frente. Mas vamos começar falando, então, sobre a temporada de novembro, né? Que foi a temporada que a gente acabou de passar. Então nós temos aí a primeira carta que a gente vai estar comentando é a Miss Marvel. E a Miss Marvel... Caramba, o cubo tá... Em mim eu começo, vai de repente? Pode ser. A gente vai seguir na ordem. Miss Marvel, a carta do passe aí, eu diria que ela me surpreendeu positivamente, né? Eu já tava esperando grandes coisas dela. Achava que ia ser uma carta boa, mas não achava que ia ser tão boa, né? De fato, estatisticamente, inclusive, ela conseguiu fazer o mesmo feito de Loki e Elsa, alcançando o número um de taxa de vitória, taxa de cubos ganhos, taxa de deck também, de vitória. Então ela conseguiu aquele triplo número um, estatisticamente, que eu não achei que ela fosse capaz de conseguir alcançar. Eu achei que ela fosse ser uma carta um pouquinho puxando mais ali pro bom, uma não tanto, né? E ela acabou entrando em vários decks também, né? Deck disso, deck daquilo, tipo, o Cérebro 5, inclusive, acabou entrando no mapa. Então eu fiquei contente com o desempenho dela. Da última vez a gente tava na dúvida exatamente como é que ia funcionar aquele esquema de carta única também, né? E eu acredito que eu dei uma nota 4 pra ela, mas eu diria que ela foi um 5 durante essa temporada, né? Ela, de fato, na minha opinião, pelo menos, moldou o meta junto de Loki e uma ou outra ali, mas ela realmente foi uma carta de altíssimo impacto. Porém, eu vou abrir um parênteses aqui. Não achei ela tóxica. Em momento algum, eu vi a galera falando assim, tipo, pô, essa temporada está ruim por causa da Miss Marvel. Ela é uma gameplay frustrante, ela é uma gameplay tóxica. Foi coisas que a gente acabou ouvindo muito de Loki e Elza. Então, apesar de ela ser muito forte, eu não acho que ela é uma carta problema. Eu não acho que ela deveria ser nerfada, mas vamos ver o que vai acontecer. Vai. Vai, Terno. Cara, eu também me surpreendi positivamente com ela, porque, como você disse, eu já achava que fosse uma carta legal, mas eu não esperava grandes feitos dela. Mas, quando a prática, a gente começou a jogar com ela, cara, realmente o efeito dela é bastante poderoso. Aquele negócio de ficar colocando 5 de poder ali pras laterais. Ela também tem um poder bastante interessante ali. Jogada numa comp direitinha, ela tem um potencial muito, muito legal. E o detalhe que eu achei mais legal dela foi isso que você acabou de mencionar. Ela foi uma ótima carta, mas ela não quebrou o game, cara. Eu achei isso muito, muito genial. Porque a gente tava, né, vindo aí de dois passos de temporada extremamente tóxicos e problemáticos. Foi o Loki e a Elza. E quando chegou ela, né, a galera já não tava com a expectativa lá em cima. Acabou que muita gente acabou, tipo assim, entre aspas, achando ela ruim. Mas aí, né, na live eu comecei a falar que eu acho que a gente elevou muito o patamar de expectativa de personagem, né. Ela foi uma ótima carta, cara. Eu associei ela muito ao desempenho da Nébula. Não foi uma carta que chegou quebrando o meta, mas foi uma ótima carta e é uma ótima carta até hoje. Eu fiquei bastante surpreso com ela e espero que mais cartas de passe da temporada sigam nessa mesma pegada dela. Nada muito over igual foi Loki e Elza que eu particularmente não gostei muito. Eu gostei muito mais de uma pegada mais discreta, assim, da Miss Marvel. Que foi uma boa carta, mas não que foi tóxica e quebrou o meta. Eu acho que a ideia inicial talvez seria uma nota 4 de 5, porque realmente ela é muito boa, mas acho que você pautou muito bem, Kinga, a sua explicação. Independente do que a gente achou ou não, é uma 5 de 5, porque o meta ela definiu muito bem. Teve deck meta com ela, ela é uma carta forte, consistente. Eu particularmente não gostei tanto dela, mas isso é só questão pessoal mesmo, talvez pela mecânica eu não consegui me adaptar muito bem. Eu acho que muitas das críticas sobre ela envolvem muito mais essa questão de tranca-rua, né? A força ali de colocar uma Nébula e você vai fazer aquele campo, ele faz valor com a Miss Marvel, bloqueia um campo com o professor Xavier. Então, acho que a mecânica dela aliado com cartas de tranca-rua, que talvez algumas pessoas não gostaram muito. Então, eu acho que no geral eu concordo com você, eu queria dizer que é uma 4 de 5 pela força, porque ela não parece ser quebrada, né? Ela não deixou o meta tóxico, só que talvez ela seja uma 5 de 5, mas não sei se a gente vai ver um nerf dela não. Parece ser uma carta, se ela não estiver quebrada aí, os desenvolvedores que vão ter os dados e tudo mais, é uma carta em tese perfeita, forte, equilibrada, entre muitos decks. Então, assim, é uma ótima carta em vários aspectos. É, eu gostei da Miss Marvel também. Bem genérica, né, velho? Dá pra montar vários decks com ela aí e tal. Galáxia, tranca-rua, lixo, nossa. Pareceu um pouquinho com Iron Led ali, né? Aquela carta genérica que compõe vários e vários decks. E essa temporada, inclusive, a gente errou muito, né? Nas notas das cartas, nos efeitos, coisas que a gente achava que ia ser boa. Cartas que a gente achou que seriam boas, não foi tão boas assim. E a que a gente achou que ia ser ruim e mediana, surpreendeu. No caso dessa Miss Marvel, né? Como o Terra falou, a gente veio de duas temporadas aí insanas, Loki e Elsa. Que quando chegou na Miss Marvel, todo mundo falou assim, ah, fraquinha, fraquinha. E ela já chegou dominando um meta, vários decks presentes. Cara, carta excelente, não é tão roubada também, não acho quebrada. Eu acho, sim, uma boa carta, uma excelente carta. Mas uma carta controlada, balanceada, uma carta justa. Gostei, e eu acho até que foi a melhor carta dessa temporada, viu? E ela tem bastante counterplay também, eu diria, né? Ela exige um posicionamento que é no meio. Então, assim, não é tipo, eu vejo a galera falar muito, ah, umas 4.15 é quebrado. Né? Mas se a gente olha assim, aí claro que fica forte demais. Mas exige ali um posicionamento. Você não pode colocar as cartas de qualquer jeito. Tomahawk, Enchantress, né? Echo também. Cara, a Miss Marvel foi tão forte que colocou Echo no meta. É verdade. Porque mudou as semanas, sabe? Isso foi... Eu comprei Echo por 6 mil fichas que eu não tinha ainda. Porque eles tiraram das caixas, né? Em dezembro e tal. Eles removeram o Echo. Eu comprei essa desgraça. Que isso? Cara, eu comprei... Tá sobrando token. Ele tá me usando, né? Comprei, eu fechei a coleção. Daí eu falei, ah, ia pegar a Echo, né? Beleza, mas... Tiraram, eu... Foi obrigado. E cara, eu colocava e é muito engraçado. Porque a Echo, ela tem... Eu tô convencido de que a Echo é invisível. Porque o tanto de gente que jogou constantes em cima dela. E era insta-wing. Era muito engraçado. Ninguém sabia como a carta funcionava. Ninguém lembrava dela. Era Miss Marvel. Daí era tipo, sei lá... Às vezes até Devil Dinosaur, não sei o que. A galera jogava tudo em cima dela. E eu só ganhava o jogo. Então foi muito engraçado esse período de Echo no meta. Toda vez eu jogo o Zaul em cima dela, cara. Eu nunca lembro. Então, exatamente. Bom demais. Qual que foi a sua nota aí pra ela, Peralta? Minha nota pra ela? Cara, eu não lembro minhas notas das cartas. Mas possivelmente um 3 ou 4. Eu não sei o que que eu sou a parte aí. Não, mas pra ela agora, tipo... Ah, pra ela agora é 4. Caramba, não vai no 5? Nossa, nota 4. Mesma nota do Gladiador. Que isso, Peralta? Foi isso. Mesma nota do Black Knight. Não, vamos esquecer. 5 tem que ser absurdo. Tem que ser padrão a life mais. É isso. Bom, beleza. Vamos falar da próxima cartinha, então. E essa sim foi o que todo mundo acreditou bastante. Quem vai começar com essa bomba aí é o Terra. Vai, Terra. Gladiador. O Gladiador acho que talvez tenha sido o maior bait, né? Eu acho que ele foi proporcionalmente igual ao Loki, só que diferente. Porque a gente não esperava nada do Loki, só que entregou tudo. O Gladiador a gente esperava tudo e não entregou nada. Cara, é muito estranho se parar pra pensar, porque uma curva 3 é interessante pra ele. O poder dele tá bem interessante. E o efeito dele, de certa forma, é legal também, né? O problema é que eu acho que o método favorece muito, né? Às vezes você puxa alguma carta que revela ali, que tá muito forte, cartas de revelar que fazem alguma coisa interessante, tipo puxa um Loki, alguma coisa da vida. Você acaba destruindo, mas a carta revelou. Então, às vezes, seria ideal se eu tivesse um método onde eu tivesse muito, de repente, patriota, mística, homem de ferro. Aí seria interessante a participação dele. Ah, cara, é uma carta esquisita, porque eu enxergo, continuo enxergando o potencial nela. Mas na aplicação, né? Ali na prática, você vê que é uma carta que parece que não tem espaço em deck nenhum, cara. É muito esquisito. Você vai jogar com destruição, vai jogar com lockdown, tudo isso aqui. Porque parece que é uma carta que não consegue roubar slot de lugar nenhum. Sei lá, cara. Foi uma carta bastante esquisita. Talvez a carta mais que divergiu opiniões aí na temporada. Fácil, fácil. Que nota você daria pra ele hoje? Ah, hoje, cara? Poxa, uma nota 3, 2 no máximo. 3, vai. 3, vamos fechar em 3. Beleza. Vai, MG. É, o Gladiador, eu fui rever o vídeo, eu fiz um react na minha live pra gente ver a nossa análise da temporada passada. E todo mundo, assim, todo mundo tinha uma visão que ele realmente muito forte, né? Porque foi nerfado, era uma carta 3 barra 8. E, de repente, era uma carta que hoje eu daria uma nota 2. Eu acho, eu concordo muito com o Terra. Eu acho que, assim, ele não é que seja uma carta ruim. Mas ele não impactou tanto quanto a gente achava. A gente achou que ia descer turno 3 e ali você quebrava o combo do seu oponente, sabe? Podia puxar uma carta, ia destruir a maioria das cartas dos oponentes. Se o oponente trouxesse carta grande, você teria um Shang-Chi. E aí, a gente, depois, com o tempo, a gente foi percebendo os problemas, né? Aquela ideia, desce o Gladiador, ah, se puxar uma carta grande, você tem um Shang-Chi. Então, você criou um problema que nem existia. Esse que é o fato. Você puxar uma carta do seu oponente e te matar, a gente foi percebendo que, assim, às vezes não fazia muita diferença, sabe? Ok, 7 de poder é muito poder, mas não impactava tanto quanto a gente gostaria, sabe? Era uma carta que, se você matar as cartas do seu oponente, ok. Você colocou 7, mas o oponente fez a jogada dele. Então, ele não impactou tanto quanto a gente imaginava. E, no final, realmente, o Yondo faz um papel melhor do que o Gladiador, sabe? É, pelo menos, da minha visão hoje. Então, eu dei hoje uma nota 2, porque eu não acho nenhuma carta relativamente boa. Vamos dizer que seria uma nota 3, uma carta ok. Porque eu acho que tem opções melhores, sabe? Você pode colocar a carta que tem sinergia com uma outra carta, uma carta que vai fazer um efeito no seu deck. Então, foi uma carta que, acho que a gente esperava muito. Parece que tinha um potencial muito grande, mas, no fim, ela pouco impactou. E, quando ela impactava, é porque, realmente, você trazia uma carta forte do seu oponente e você ficava prejudicado. Porque, senão, descia lá e parece que não fazia muita coisa. Então, uma carta nota 2, infelizmente. Erramos, errei. Errei, errei. Errei, fui um moleque. Eu posso pegar uma coisa de novo. Ó, ó, peraí, eu vou dar uma dica pra você. Eu revi o nosso Messi do Snap da última vez. Cada vez que a gente pedia pra falar de novo da carta, eu fui vendo que a situação piorava. Então, minha dica é nem comentar mais, Terra. Deixa passar, meu amigo. Não, só um detalhe técnico da carta, que o Marvel Snap, a gente sabe hoje, que é um deck com muitas, pouquíssimas cartas, né? Então, você tirar uma carta do deck do seu oponente, na grande maioria das vezes, o que eu senti com ele é que eu tava ajudando o oponente. Isso. Eu ia lá, quando eu tava tendo muito lock, eu ia lá e puxava um sentinela, puxava uma viragem, puxava uma Maria Rio. Então, assim, cara, eu tava ajudando demais o oponente. Porque, tirando uma carta que ele precisaria jogar no campo, filtrava o deck pra ele, então fazia tanto proveito. Tipo assim, eu falei, caraca, mano, eu tô sentindo que eu tô mais ajudando o oponente do que qualquer outra coisa. É uma carta bem específica, mano. Nossa, é, mandou bem, pessoal, é isso. Ou você trazia uma carta grande, ou você trazia uma carta que você matava, que, tipo, seu oponente não comprou ela, então você só ajudou a filtrar. Então, cara, como pode, né? Eu achando que ia ser o Dr. Kabum, hein, King? Mas, enfim... É, falou que ia ser o famoso Dr. Sete, né? Cara, nota 2 também pro Gladiador. Não sou muito de dar nota baixa, não, mas, cara, eu me decepcionei demais com essa carta. Não consegui achar um deck decente onde o cara pudesse funcionar três vezes seguidas. É incrível. Ele sempre trollava, trazia uma carta. Até quando eu destruí, a carta revelava, aí acontecia alguma coisa, eu perdi o jogo. Tentei tudo, destruição, surfista... Mano, nenhum desses decks precisa do Gladiador. Não sei por que que nerfaram ele antes de lançar, né? Que diminuíram o poder dele, era oito, né? Ele baixou pra sete. Acho que nos testes deles lá, eles testam, né? Dizem que testam. Deve estar, acho que estava muito ao pé. É, testou ele, a mesma pessoa que testou o Loki. A mesma pessoa que testou o Loki, testou ele. Exatamente. Aí vou nerfar que está poderoso demais. Aí eu falei, mano, vai ser igual o Lidl. Os caras já estão, né, se resguardando ali. Aí chegou, flopou geral. E, mano, nota dois aí. Não tem muito o que falar nele, não. É muito ruim. Caramba, nota dois. Olha, eu acho que vocês estão sendo... É muito bonzinho, tá? Nossa! Eu vou é quebrar o pau nessa carta aqui. Vou dizer que ela é o um! Essa carta aqui, ela foi um lixo completo, cara. Assim, ó, o tanto que a gente errou nessa carta foi o mesmo tanto que os caras que criaram o jogo, tipo, balancearam errado também, justamente. Ih, o Terra se pá caiu. Voltou. É, balancearam errado justamente, diminuindo o poder dele. E eu, e todo mundo, eu fui pro... É, pronto, voltou as câmeras. É, ele voltou automático. Então, assim, é uma situação muito esquisita, porque como o Terra apontou muito bem e o MG falaram, cara, ele é um Yundo. Realmente, a galera antes falava, tipo, ele é um Yundo e a gente, tipo, não, ele é muito melhor. E, cara, ele é pior. E o Yundo já é péssimo, entendeu? Quando eu vejo a galera usando Yundo, eu já acho péssimo. E, realmente, cara, o que vocês falaram ali, que você muitas vezes acaba ajudando o adversário, né? O Snap tendo um deck tão pequeno e até mesmo em outros card games, né? O fato de você tirar uma carta aleatória do adversário nunca é uma coisa boa. Sobre uma carta direcionada, ok. Ah, não descarte no Magic. Você vai olhar a mão do cara e vai escolher o que você quer descartar, por exemplo, né? Beleza. Agora, descartar um negócio aleatório, destruir um negócio aleatório, você muitas vezes tá ajudando. Você pode, em real, perder o jogo por causa do Gladiador, né? Não por causa do, sabe? Tipo, ele puxou ali, mas se ele puxou um negócio ruim e foi destruído, beleza. Procou o efeito e tudo mais. Muitas vezes é o Revelar, como a gente tava enfrentando o Lock ali, então adicionava ainda a carta na mão. E o seu adversário ia encontrar o que estava no deck dele de forma mais fácil, né? Então você, em real, podia perder por causa do efeito dele de puxar algo do deck. E muitas vezes ele se matava. O fato de ele ativar o Revelar e constante também foi péssimo, né? Armor, Xaviera, Life, sei lá. Tipo, às vezes o cara bufava o Gladiador, tomava o Shang ainda. Então tinha um monte de situação muito esquisita que acabou acontecendo. E, de fato, ele é uma carta também que eu senti que nunca tinha espaço pra jogar ele depois do turno 3. Eu tava jogando com, sei lá, outras versões de deck e chegava o turno 4 e falava, pô, mas tem outra play melhor. Aí chegava no 5 e você falava, pô, tem outra jogada melhor. Aí chegava no 6 e falava, pô, tem outra jogada melhor. Então se a carta não entrava no 3, ela não fazia nada. E se ela entrava no 3, ainda podia atrapalhar. Então é uma carta péssima, realmente. Acho que a gente realmente errou feio na nota. Ô, Vino, a sua mão não coçava pra jogar ele não, véi. Eu sempre ficava doido pra jogar pra ele não. Às vezes ele vai acertar. É, confiava, né? É, dava errado. Então, eu jogava, mas aí o problema é que ele não fazia nada ou ele atrapalhava, né? Era raro realmente ter uma hora que você falava assim, nossa, o Gladiador ganhou o jogo, né? Então, tipo, a mão coçava. Mas aí depois de um tempo foi passando essa vontade porque eu fui vendo o desempenho dele e falava, não, isso aqui é uma desgraça mesmo, né? Então, pra mim, não deu. Esses são os mestres do Snap, nota 4 de 5 no Gladiador. É, quem nunca, né? Eu acabei dando um pra lock de meme e até hoje o pessoal amizou ainda, tá ligado? Bom, deixa eu ver. Próxima carta, então, que a gente vai comentar. Essa é a Braba, né? Quem começa é o MG. Fala do Anilus aí. Eu, pô, Aniquilador, Anilus, carta absurda. Eu acho que ele fez o que a gente imaginava, tá? Muito forte, realmente. Ele chegou, assim, dominando o jogo. Eu adorei como o pessoal, com o tempo, com os dias, foram percebendo como jogar um pouco contra. Mas mesmo assim, dependendo da situação, ele é muito forte. Eu acho que ele pode ser considerado um big bad no jogo, sabe? Porque ele realmente é extremamente forte. Eu, sinceramente, eu só não dou nota 5 pra ele, porque ele não chegou a ser tão quebrado quanto poderia ser. Sabe aquela coisa de realmente todo mundo jogando de lixo, o negócio impactar completamente o jogo? Então, como a Miss Marvel aconteceu, no caso dele eu senti que é realmente um big boss ali de deck de junk, mas eu vi muito deck trabalhando sem ser junk, simplesmente colocando o Sentinela, né? Ele junto com o Tempestade, ele já faz um papel muito forte. Então, assim, é uma nota 4 de 5, mas é uma carta... É que normalmente 5 de 5 a gente usa pra carta quebrada, né? Aquela coisa absurda. Mas se eu for pensar que 5 de 5 é aquela carta perfeita, forte, faz o papel dele, sabe? Ele realmente pode desequilibrar uma partida. Eu diria que é um 5 de 5. Uma carta extremamente forte. Cara, eu acho que até mandaram bem nesses 5 set deles, sabe? 5 barra 8 seria talvez muito, 5 barra 6 um pouquinho menos. Incrível a carta, incrível. É esse tipo de carta que é legal chegar no Marvel Snap. Não é igual o Gladiador e não é igual a próxima carta maravilhosa que depois a gente vai comentar. Eu gostei do comentário do 7. Depois do erro do Gladiador, a gente tem que mudar o nome do quadro pra Platinas do Snap. É melhor do que memes do Snap. Sou eu agora? É, tu. Cara, eu gostei dele. Gostei, gostei. Pra minha alegria, lixão não virou meta supremo, cara. Um dia que eu vi a Tire Lichlac, eu falei, mano, cadê o aniquilador? Cadê o lixo? Não tem. Que delícia. Mas é uma boa carta e ele pode brilhar agora com a chegada da Selene, né? Da carta aí dessa temporada. Então, não é porque às vezes aquela expectativa suprema que se criou nele não foi correspondida logo de cara que o futuro não seja bondoso com ele. É pra gente ficar de olho. Mas eu gostei, achou uma boa carta. Vou dar nota 4 pra ele também. É um efeito muito bom. Que pelo menos você se livra das pedras, né? Se livra dos lixos. Mesmo que você não consiga passar, você pelo menos vai botar a finha ali e tirar do seu campo. E tem um poder muito alto também. Então, se você precisar jogar ele só por jogar às vezes, tem hora só pelo poder. É bom também, 5 barra 7. Top. E é isso. Nota 4. Gostei da carta. E achei justa, achei balanceada também, né? Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Mas se lixo tivesse visto mais jogo... Aí eu pedi, né? É. Mas aí não seria saudável pro jogo, né? Porque senão ia ser dominar e ia ficar muito tóxico o jogo. Então, assim, pelo menos foi uma carta que... Ou às vezes o pessoal também não conseguiu comprar. A gente tem que lembrar que conforme vai passando o tempo, vai ficando mais complicado os tokens, né? E não é todo mundo que consegue todas as cartas, né? Também pode ser isso. É. Eu, como free to play no jogo aí, né? Tem que guardar mesmo. Ó, dois, dois. Somos dois. É. Só free to play aqui. É isso. Mas aí, então, a gente vai vendo aí o Anihlus. Eu vou dar uma nota 4 pra ele também. Eu acho que ele foi uma carta que sobreviveu ao hype, de certa forma. Eu acho que a gente também, né? Tipo, extrapolou um pouquinho pensando, tipo, caramba, só vai ter lixo, 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 lixo. Eu pensava realmente que ele seria um efeito mobs ali, que é completamente dominar o meta, que não existe outra coisa. Mas a gente teve, bem no começo, na verdade, né? Logo depois, assim, algumas horas depois, um dia ou outro depois, a gente já viu que o impacto dele não tinha sido tão dominante assim. A galera voltou a jogar com os decks tradicionais. E também o próprio meta se adaptou. A galera começou a rodar muito arma, jogar na localização da direita, pro lixo não poder destruir ou não poder passar. Então, acabou tendo um pouco mais de counterplay até do que eu esperava. Eu achei que fosse muito pior. Mas a Selene tá chegando. Vai ser um ótimo novo reforço, né? Vamos ver como é que vai ser a nova lista de Nihilus. Porque daí, a inclusão de goblins também. E daí, mais cartas negativas. Mas eu gostei muito da versão... Uma que eu tenho jogado bastante, inclusive, é a versão de bounce com lixo. Muito legal. Então, você joga o HUD pra mão. E daí, tipo, sabe? Joga ele por zero. E daí, o cara não espera. E você pega ele de surpresa. Então, qualquer coisa, você pode voltar com o Fero, Void também. Se der ruim, não vê a Nihilus. Então, dá pra fazer um monte de play ali em cima do adversário. Caso dê errado, né? Então, eu acho que é uma carta que, realmente, eu gostei do jeito que... Eu gostei mais de como ele acabou sendo na prática do que na teoria que a gente tava imaginando. Porque a teoria, realmente, ia ser uma carta muito complicada. E eu achei que ele é uma carta que... Eu lembro que, na época que ele lançou, alguém falou isso do chat. Ele é o modoque do descarte, né? Ele nunca vai sair do junk. Então, assim, eu acho que é uma carta excelente no que ela faz, mas nichada pra aquele deck, sabe? Eu não vejo ele entrando em múltiplos lugares. E, ao mesmo tempo, não é aquela carta que faz o mundo inteiro girar em torno dela, que são cartas de problema. É, na teoria, o gladiador é meta, né? Pra teoria... É. Nos reviews, era. Vai, Terra. Cara, a minha nota pra ele também é uma nota 4. É uma carta aí que surpreendeu bastante, né? Mas, ao mesmo tempo, não tanto igual a gente imaginava, né? A gente achou que ia ser extremamente quebroso. E acho que, como o MG pontuou aí, é extremamente saudável quando uma carta chega assim no meta. Ela é forte, ela é importante, mas ela não quebra o meta. Tipo, vamos comparar com a chegada do Alive primeiro, né? Quando chegou lá, era extremamente, sei lá, broken, ridículo o efeito dele. O Aníbalos, ele já chegou numa pegada bem mais saudável, assim, pro jogo, sabe? Eu gostei demais da performance dele. Gostei também que ele é bastante versátil, cara. Eu acabei encaixando ele em algumas compras, fiz deck de junkie. Mas, na minha opinião, não é o deck no qual ele mais se destaca, né? Por incrível que pareça, isso me surpreendeu. Isso, na minha opinião, obviamente, né? Mas, e gostei também que ele foi bastante fixo, cara. Apareceu em bastante lista. E eu, pelo menos, joguei Aníbalos contra Xavier, contra esse deck de bounce. Você falou que é muito legal. Eu tô utilizando uma versão de Dark Rock, que pouquíssima gente divulgou. Mas, cara, é uma versão muito redondinha, legal. Então, assim, eu gostei dele ser versátil, sim, cara. Eu já vou discordar um pouquinho do Venom, porque, na minha opinião, parece que ele encaixa em muitos decks. Por mais que você não faça tanto proveito de mandar sujeira pro cara, é uma carta interessante, sabe? Se tiver uma pedra ali, você manda. Obviamente que você não vai colocar ele aleatório em qualquer deck. Mas, o poder dele ali, somado com algum tipo de benefício, good, void, cara, é uma carta bastante legal, cara. Me surpreendeu bastante. Gostei da performance dele, de não quebrar o meta. Eu vou seguir a linha do Teras aí, que, tipo, se fosse Junkie, eu acho que eu tava tiltado, porque o deckzinho nojento, ainda bem que não pegou. E, cara, super satisfeito com o desempenho dele, nota 4. Eu até brinquei que tinha sido um acordo de cavalheiros do pessoal, tipo, ninguém joga com deck, né? E daí ninguém se estressa. Se fosse pra pegada do 100% de Junkie, era foda, mano. É, então, daí... E a minha hard match era muito engraçada. Porque daí, a galera, tipo, o counter do deck era ele mesmo, né? Então, tipo, você não podia ter prioridade pra poder jogar, e daí tinha que guardar anilos no 6. E daí, dependendo de como tivesse a match, se você guardasse pro 6 e o cara jogasse, você não tinha nem espaço pra jogar. Jogava tanta pedra pro lado do cara que, tipo, não descia mais nenhuma carta, né? Eu acho que a criatividade que eles tiveram no Aniquilador foi o que faltou na próxima carta, né? Porque, meus amigos... Então, vamos pra próxima carta já. Quem começa nessa aí... Peralta. Eu já? Tinha que ser, né? Ah, tinha que ser. É o destino. Vai. É o destino. Eu, a destino, era pegadinha que fosse um bait, que essa carta... Alguém ia descobrir um combo com ela. Mas, na prática, meu amigo, Agatha, é melhor que isso, velho. Acredito que quiser. E eu tô incrível até agora, né? Por cima, os caras fizeram uma carta dessa. Qual o intuito? Será que, no futuro, outras cartas com barão com isso? Porque não faz sentido você pegar uma carta pra perder o jogo. Eu testei com muita coisa. Tô decepcionado. E... Eu não tenho o que falar. Ah, nota 1. Nota 1. Nota 1. Nota 1. 1, Peralta. Mas e... 1? 4, velho. 4 de poder. 4 de poder. Mais de 35. Mas e se você entregar com a Viper? Nossa. Tanto de vezes que eu ouvi esse combo, velho. Meu Deus do céu. Não, mas isso aí é perigoso. Porque você passa 4 pro cara. Você gasta 3 de energia pra mandar 4 de poder pro cara. Às vezes... Mas vai explicar isso pro chat. Ele chegou pra mim que se move. Não, mas é o que o King falou. Tanto de gente mandando esses... Não, o pior era postar no YouTube e o pessoal... Cara, você, tipo, não tá enxergando, sabe? Eu não passo com a Viper de você. Eu tentava ler aquilo, eu ficava tentando... Eu não tô entendendo o que o pessoal não está entendendo nessa carta. Mas enfim, vou deixar vocês falarem, depois eu também falo. É, a galera tentando justificar. Mano, não, mas peraí. Mas você anula com o zero. Mas você passa com a vibe. Mas você faz isso, faz aquilo. Você joga um Ultron e fecha... Nenhum desses bags é relevante. Não adianta, pô. Ela fazer um cubo que não é muito relevante, não é muito forte pra tomar taca, não adianta. A carta é ruim, gente. Tem que saber admitir. É. É ruim. Bom, eu não acho que essa carta é ruim. Eu acho que essa carta é péssima, né? Pra mim, essa carta, ela conseguiu um feito histórico, certo? Ela fez Pato e, sei lá, Kang, mano. Parecerem verdadeiros Big Badges, entendeu? E 9x9, hein? E o 9x9. Mas pra você ter ideia, essa carta conseguiu transcender o nível da ruindade de um jeito que, estatisticamente, ela está pior do que Anjo e ela realmente é a pior carta do jogo, tá? Ela é menos jogada, inclusive. Ela tem 42% de taxa de vitória, menos 0.31 cubos quando jogada. Então, tipo assim, cara, ela é a carta que mais te faz perder cubos do jogo, menor taxa de vitória, menor play rate. Ela é, de longe, a pior carta do jogo, realmente. Eu não consigo entender qual foi a estratégia que eles pensaram pra agora. E eu costumo sempre dizer, né? Não existe carta ruim. Existe apenas carta que ainda não teve buff ou alguma coisa assim, ou meta favorável. Mas é muito difícil pensar em um momento onde mártir brilhe, sabe? Tipo, eu realmente não tenho a mínima ideia. Até, tipo, ah, vai inverter o custo. Não sei, ficou horrível o negativo, sabe? Então, cara, eu não consigo imaginar nada pra defender essa carta. Pensar no futuro. Com negativo? Não, disso que eu tô falando. Tipo, não existe nada aqui. Não tem onde você... É, não tem o que melhorar nela, sabe? Tipo, não existe nenhuma brecha pra ser algo bom, porque ela sempre te faz perder. A única coisa que eu tive uma ponta de esperança foi quando você lota o campo, e onde é que te... Antigo patriota, que daí tem o Tron, o Cazar, daí, tipo, você buffa um monte de coisa. Mas ainda assim, é um péssimo deck com uma péssima carta e acaba realmente sendo horrível. Então, é isso. A minha nota é zero pra ela. Tinha zero na escala? Não, mas eu acabei de criar. Porque ela merece. Sabe quando o Snapzone colocou o deck de Thanos Dentinho, que roletava infinito como tier S, acima de qualquer outro tier 1? É, eles deram uma nota, né? A mártir, ela é zero, velho. Porque, tipo, é uma escala só dela, entendeu? A nota dessa carta é mártir. Então, vai, tá? Então, eu vou mudar minha nota pra sua aí, tá vendo? Boa. Vou dar zero. Nota mártir. Quando a gente for se referenciar, né? Uma carta ruim, a gente chama ela de mártir, velho. Não tem como. E o Terra caiu de novo. Mas ele volta. Voltou. Voltou, Terra. Voltei, voltei. Tá difícil. Mas vamos lá. Cara, assim, é até difícil eu opinar, porque eu acabei nem comprando a carta. Mas acho que isso já diz muita coisa, né? A gente que cria conteúdo quando a gente acaba esquipando alguma coisa. Sei lá, cara, é uma carta aí bem, bem ruim. Eu já não esperava nada dela mesmo. Falei, ah, não vou gastar meu recurso com ela não, porque é uma carta extremamente ruim, cara. Até fiz uma brincadeira em live que eu falei que o melhor combo dela é pra você jogar lá na 1, depois do Killmonger na 3. Então, assim, é uma carta extremamente ruim, cara. Eu queria ter visto um pouquinho mais sobre o efeito dela mesmo, a habilidade da Morte no real, né? Nos quadrinhos, pra saber de onde que eles tiraram essa habilidade, cara. Porque é uma coisa bem sem pé nem cabeça, cara. Tipo assim, onde o cara tava na cabeça de criar uma carta dessa que tivesse que perder a partida? Então, é uma carta aí que merece um rework total, né? Tipo assim, eu queria saber a essência dela. Acho que a MG entende um pouco mais dessa parte de origem dos personagens do quadrinho. Mas, sei lá, cara, é uma habilidade muito estranha de você se ver colocando dentro de um jogo, cara. Então, assim, tomara que você sofra um rework aí, tal como aconteceu com o Homem-Aranha, que mude totalmente a habilidade, porque não tem o menor sentido uma carta dessa estar dentro do jogo. Ela não vai te ajudar em momento nenhum, em hora nenhuma, né? Então, acho que o que o Venom falou aí das estatísticas dela já diz tudo sobre a carta. É uma carta horrorosa. Ô, Terra, mas tem que entrar na fila aí, hein? Kang, Kang, Pato, 9-9. Tem outras da preferência aí na frente, viu? O Kang vai ganhar rework, eu confio, pô. Eu tava vendo a tier list da série 5, aí tem lá, tier 1, 2, 3 e... Tier Kang. Ele tem a... O tier dele sozinho lá, de tão ruim que é, igual a Marte. Ah, mas vai acabar sendo o mesmo esquema, eu acho, sabe? Eventualmente, eventualmente, talvez um dia a Marte ganhe um reworkzinho e veja algum jogo. Eu tenho experiências com o Pato agora, porque é a primeira vez que eles vão colocar a carta em destaque depois de 7 meses, né, do novo sistema. Então, eu acho que ele vai seguir o esquema da Snowguard e vai ganhar um rework lá na semana dele. O estranho da Marte é que eu cheguei a ver comentários que ela, quando era 2, 6, parece que ela era forte, né? Parece que o pessoal comentou que ela realmente tava forte. É... Eu acho que, assim, Marvel's Snap tem tanta pouca carta que recebe, né? A gente tem outros jogos, Magic, Redstone, que recebem uma tonelada de cartas e sempre tem cartas que impactam o jogo. E o Marvel's Snap, você recebe uma carta por semana. E essa carta é tão sem sentido, porque, assim, ela não impacta em nada o jogo, ela não impacta, assim, nem negativamente. Porque ela, tipo... Qualquer outra carta é melhor do que ela, sabe? Eu ficava vendo os comentários do pessoal no YouTube e eu falei, pessoal, não tem sentido. Aí eu fiz um vídeo lá mostrando... O pessoal fala, ah, usa com zero. Eu ficava pensando, cara, você tem a Titânia e o Ergo Animal. O pessoal falou, usa com a Víbora. O Peralta mandou bem. Cara, tá, usa com a Víbora. Você vai passar quatro de poder pro seu oponente. É que o pessoal vê a palavra de perder o jogo e pensa que, tipo, eu vou passar e o cara vai perder. Não, você não vai. Só o cara ganha o quatro de poder, entendeu? É isso. Aí o pessoal fala, ah, usa com o Tribunal Vivo. Até tem sentido, mas tem opções melhores, sabe? Ah, usa com o Venom. Mas, cara, o Deadpool cresce e... Sabe, não tem lógica. É uma carta que simplesmente não tem sentido. Existir pra um jogo desse jeito. É muito estranho terem lançado uma carta assim, sabe? Parece uma falta de criatividade, esforço, sabe? Eu não sei como aprovam isso. Não tem sentido. É uma nota zero até triste de terem lançado uma carta dessa. É horroroso, horroroso. Eles estão traumatizados com o Loki e elas ainda. Estão criando essas cartas nesse snipe aí pra pegar a confiança de novo. Foi uma semana ruim de skip pra todo mundo guardar recurso, velho. Eu acho que ninguém ficou triste nesse ponto. Foi uma semana de folga. Onde a galera conseguiu guardar a caixa pro que prestem, entendeu? Mas eu não folguei não. Peguei até a variante. Eu vi lá no seu vídeo. Falei, caraca. Eu vi lá no seu vídeo, eu vi a variante. Eu falei... Não, eu olhei e falei... Não é possível. Como o Peralta tá com a variante? O que que tá acontecendo? É não, que eu não ia pegar não. Eu falei, vou pegar a Dadin. Aí eu tive azar e peguei a dela, entendeu? Você comprou ela por ficha ou por caixa? Eu comprei por ficha. Aí eu não ia abrir caixa não. Aí eu falei... Meu Deus, Peralta. Vou pegar a variante Dadin ali, que é outro meme também. E aí, deu errado e peguei a da Marte. Meu Deus. Cara, é tão estranha essa carta. Eu peguei por ficha também. Qualquer outra carta que você coloca no deck faz o papel dela, sabe? Igual você falar, fecha o campo com o Patriota, né? Se você tiver uma pedra lá no campo, que vai ficar com dois de poder do Patriota, já tá valendo mais, que não vai se movimentar. Então, assim, três mil tokens por uma carta que... Enfim, não tem explicação, sabe? É só... É passável, não tem explicação nenhuma essa carta existir. É engraçado que de todos os jogos... Joguei por horas com ela no lançamento, né? E de todos os jogos, acho que teve uma ou duas vezes apenas que ela, de fato, se moveu pra perder, né? Então, assim, tipo, nem animação os caras... Eu não sabia nem se ela tinha animação de fazer o efeito, né? De perder o jogo, porque ela nunca se movia. Agora, eu gostei muito daquele efeito de bolas, né? Quando você vai jogar... Mas é um efeito reciclável. É reciclado. Gladiador já tem. Eles, basicamente... O comentário do chat foi ótimo. O pessoal, os desenvolvedores falaram que tem carta até 2025. Se for carta desse nível, usando efeito que já existe no jogo, vai ter carta até 2030 mesmo. É o CTRL-C e o CTRL-V. É, só inverte. É isso. É igual o... O Havoc ali, é um eletro diferenciado, mas é que eles deram um plus ali. Não, não, é diferente. Ei, calma, vamos chegar no réu. Tá invertido, pô. Ih, rapaz, carta polêmica, carta polêmica, assim que é bom. Mas beleza, vamos falar então, vamos começar fechada aí a temporada de novembro. Que nota vocês dão geral pra essa temporada aí? Acho que é o Terra. Quem quer começar? Vai, Terra, fala aí. Eu? Nota pra temporada. Cara, eu gostei bem da temporada, viu? Tirando o fato de que ali o Loki ainda continuou bastante presente, né? Que isso daí é uma coisa que tá me incomodando bastante no Marvis Neck, porque parece que os caras não mexem, né? Eles mexem em tudo e não mexem no Loki. O contexto da temporada foi legal, cara. Foi legal. O passe da temporada não foi algo extremamente broken. O Anígolos ali veio pra salvar a temporada. Só que, em outra partida, a gente teve o Gladiador e a Marte aí. Sei lá, uma temporada nota três, talvez? Três? É, nota três é tipo só ok. É só ok? Não, não, mas é de um a dez, no caso, assim, pensando. Ah! A temporada de uma... Ah, dez. Ah! Eu pensei, caramba, é três e... É de outra temporada. Não, não, não. Eu gostei. Cara, colocar ali uma nota seis, nota sete. Uma coisa que eu fiquei bastante triste com essa temporada, até colocando no contexto, né, analisando a temporada no geral, foi o teaser de lançamento. Ah, é verdade. Nossa! Vergonha aqui. Foi vergonhoso, né? Então, assim, colocando dentro do contexto da temporada como geral, é uma temporada aí nota sete, não é? Nota sete, vai. Ok. Pra mim foi... Eu não sei, não gostei dessa temporada. Eu, no geral, sei lá, passável, desde o clipe lá do trailer da temporada, quando eu vi que foi aquele lo-fi, eu falei, cara, legal o lo-fi, sabe? No sentido, ah, pra estudar, tipo, de vez em quando eu já coloquei, já... Enfim, cara, aquilo não teve sentido nenhum. E eu fico... Cada um tem seu gosto, né? Eu vi muita gente falando, ah, principalmente no Discord oficial de criadores, pessoal fora do Brasil, bem que tem criador de fora do Brasil, principalmente, que os caras tudo elogia, né? Aquela coisa de chá ao saco da empresa. Nossa! Por exemplo, eu vi elogio da Marte. Pessoal, não, eu acho saudável lançar a carta assim. Eu ficava vendo os comentários, eu falei, meu Deus, eu não vou nem responder, eu vou sair daqui. E, assim, eu acho que foi horrível o trailer. É criativo, sabe? Aquela coisa, é uma inovação, é um teste deles, mas não tem, não tem impacto. Eu tentei dar um exemplo no meu vídeo de temporada. Quando você vai fazer, sei lá, uma propaganda da final da Copa do Mundo, cara, você tem que fazer uma coisa empolgante. Aí você vai colocar um lo-fi lá, você vai colocar o Messi lá devagarzinho. Cara, você tem que empolgar as pessoas. Então, eu acho que a temporada começou sem empolgação nenhuma e agora que vai tendo menos ota tudo, foi terminando sem empolgação. Então, pra mim, foi uma temporada passável. Vou dar uma nota, quer dizer, uns 5, 6, uma média ali, vai. Mas eu achei realmente passável, sabe? Fiquei feliz que voltou pelo menos o trailer, né? Hoje com a Hellfire Gala lá. Porque teve a situação da Nuverse, depois acho que a gente vai comentar sobre isso. Então, uma nota 5, bem mé mesmo, sabe? Bem, é, ok. Eu vou dar uma nota de 6 pra 7 também. No contexto geral, foi bem fraquinho. Um patch que não impactou muita coisa. O trelezinho aí, o tizezinho, bem fraquinho também. As cartas também, mais ou menos, decepcionaram um pouco. Então, cara, temporada bem okzinha, sabe? Bem abaixo mesmo, assim, da média. A nota 6, acho que a nota 6 tá bom. Eu vou dar um 7, porque eu achei que em termos, pelo menos, de meta, que é o que mais impacta ali no dia a dia, né? Acabou sendo uma temporada agradável dentro do possível. Vindo de um ambiente que era insuportável em setembro e outubro, eu me estressei um pouco menos esse mês, então foi positivo. Mas eu achei o trailer de temporada péssimo, como vocês comentaram. Então, eu achei as cartas... Faltou um pouquinho de empolgação ali numa carta ou outra, né? Efeitos reciclados também, né? Cartas sem animação e tal. Então, Anilus e Miss Marvel foram a temporada e o meta, assim, positivo, sabe? Foi o que salvou. Estava agradável de jogar pra mim, pelo menos, né? Mas o restante não curti tanto, então eu achei que poderia ter sido melhor. Dito isso, se eu pudesse dar uma nota pra dezembro também, eu teria as minhas grandes críticas aqui já, desde já. Mas que eu fiquei, tipo, achei que deixou a desejar o trailer também de dezembro, perto do que eu tava esperando. Perto do que eu... É, eu criei uma expectativa em mim mesmo. Basicamente é isso e não fui atingida. Mas, basicamente, eu talvez tenha me sabotado. Mas vamos falar sobre isso depois, quem sabe... O King, é aquela coisa, né? É, não teve tanta carta empolgante. Dito isso, teremos Ravocque temporada que vem. Gente, ok. Vamos falar de Ravocque daqui a pouco, que eu tô ansioso pra ver como é que vai ser essa carta aí. Mas, primeiro, vamos começar, então, a temporada de dezembro, agora falando de Sebastian Shaw. Essa carta que, quando essa carta permanentemente ganhar poder, receba mais dois de poder, onde quer que ela esteja. Então, ela é bufada no deck, ela é bufada na mão, ela é bufada também no campo. E, recentemente, ela era um 3-3 e acabou ganhando mais um de poder, indo pra 3-4. É importante a gente lembrar que nem sempre a carta... Isso é um sinal de que a carta é ruim. Porque, primeiro, a gente já viu que os caras não sabem exatamente o que estão fazendo, porque eles nerfaram o gladiador e tal. E outra carta que eles acabaram bufando desse mesmo jeito foi Loki. E não tem nem o que dizer que Loki não precisava ter tido o 5 de poder. Então, eu não acho que isso é um sinal indicativo de que a Sebastian estava fraca e tal. Mas, nós tivemos a remoção da Firestar nessa temporada, que eu acho que era um all-revelar importante, que podia acabar sendo bem impactante aí. Tipo, a galera já tava falando tudo que é combo de Forge, Mistério e não sei o quê. E daí ia ter um bilhão de cartas e Hitman que ia explodir em poder. Não sei. Ia ser um bagulho muito doido. Então, eu acho que isso fez, né? A remoção da Firestar fez com que... E o possível nerf, talvez, em Lobo, que tá chegando no próximo patch. Spoiler, a gente tenha visto o Sebastian HS1 de poder pra compensar. Pelo menos é o que eu acho. Mas eu acredito que essa carta tem um grande potencial, né? A gente sabe que buffs são algo extremamente comum hoje em dia no meta. E Loki já fez cartas mortas ou, tipo, esquecidas passarem a ver jogo. Então, por que Sebastian, de repente, não pode fazer algo parecido? Trazendo algumas cartas, como eles mostraram ali no trailer, de Nakia ou Koye, ou até mesmo combo com o Surfista. O próprio Forge já torna ele um 3-8. Wong, com efeitos já revelar. Iron Heart, sabe? Você tem um deck bem interessante. Tudo é bufado, conjunto de lobisomem, surfista e surfista só revelar. Então, eu acho que tem sim um plano de jogo aí. Não sei se vai ser o suficiente pra Tier 1. Mas a minha expectativa pro Sebastian é uma nota 4. Vai, Terra. Cara, a minha opinião também, eu acho que ele vai ser uma nota 4. Eu acho que, em termos, assim, de jogabilidade, ele vai ser um pouco acima da Miss Marvel. Eu acho que, realmente, ele vai ter um pouquinho mais de impacto. Ele vai beliscar ali um pouco o Broken do Maelza, do Moloque. Não vai chegar a esse nível, pelo menos na minha opinião. Mas ele vai ser um pouco acima do que foi a Miss Marvel. Você pontuou muito bem as cartas que vão bufar ele, né? O Forge já tá muito presente no meta. Resgatar essa mecânica aí, de repente, da Nakia, né? Da Okoye. Pode ser um negócio ali bastante interessante. Cartas que a gente já tem muito forte aí, que é o Surfista. A própria Iron Heart. Então, assim, é uma carta com potencial, né? A gente pode, talvez, um deck de elves ali, preenchendo alguma coisa, volte a brilhar por causa dele, porque tem bastante ao revelar. Enfim, é uma carta interessante, cara. Eu acho que ela vai ficar um pouquinho acima ali da Miss Marvel, mas não vai quebrar o meta que nem um lock da vida. Esse buffzinho dele aí, talvez seja pra impulsionar um pouco mais o passe. Você pontuou muito bem, parece que os caras, às vezes, são perdidos. Às vezes, eles erram muito pra baixo, igual aconteceu com a Marte. Erram muito pra cima, igual aconteceu com o Lock. Parece que eles estão bastante perdidos aí. Esse buff aí, acho que foi pra dar uma impulsionada no passe, pra ver se vende um pouco mais. E a carga tem potencial, cara. A carga tem potencial. Não tem como falar que ela não tem, não. Então, deixa eu só abrir um parênteses aí que você comentou de impulsionar o passe, né? Em termos de venda. E eu acho, cara, que eles pegaram o esquema ali. Tipo, é que assim, Lock... Eu acredito que Lock tenha batido o recorde de passe vendido em toda a história do jogo. E aí, eles viram assim, cara, se a gente faz a carta do passe forte, a gente vende pra caramba. Porque Lock acabou se tornando a carta, tipo, top 5 mais jogada do jogo. Imagina uma carta exclusivamente por dinheiro estar entre a top 5 do jogo, batendo muitas vezes carta free-to-play ou cartas, tipo, que todo mundo quer ou deseja. Tipo, Jeff, por exemplo, né? Então, é muita loucura. E Elsa aconteceu a mesma coisa. E Miss Marvel aconteceu a mesma coisa. Porque esses dias, ontem ou anteontem, eu fui ver, ela tava top 6 de cartas mais jogadas do jogo. Então, eu acho que eles viram, né? O seguinte, ó, esse cara tá forte, vem de passe. E aí, a gente, tipo, deve ter aumentado muito. Por que aqueles outros passes, tipo, Nimrod, Modoc, não sei o quê. Tipo, uns passes que foi mais Hitmonkey, né? Porque também foi mais ou menos lançamento, sabe? Eles devem ter vendido pouco. E aí, tipo, com o Lock, deve ter aberto os olhos dele, assim, sabe? Eu realmente acho que eles estão focando. E eu tô apavorado com o Scar. A gente vai chegar no Mestre do Snap em janeiro, quando for a hora. Mas eu tô apavorado com essa carta, que eu acho que ela vai ser um problema. Mas, enfim, só fechando meu parênteses aí, desculpa. Você falou que a gente vai chegar no Mestre do Snap em janeiro e vai falar... Sabe o que a gente vai falar? MG, você teve razão, sabe por quê? Essa carta é meme. Pode anotar aí, vocês. Pode anotar aí, vocês. Ó, é o seguinte. Ou os três vão estar... Não se anota no Peralta. O Peralta, não sei qual vai ser a nota. Vou pegar a pipoca, peraí, peraí, peraí. Pode anotar. Ó, vou ser sincero com vocês. O Coina aqui, a pessoa, as cartas são meme. Carta de bote, pelo amor de Deus. Essas cartas não vê jogo, não. É... Ó, mas... Agora eu quero falar. Agora... Não, não. Agora eu quero terminar. Eu gostei da postura. Ó, é o seguinte. É o seguinte, tô falando sério, tô falando sério. Essa carta aí, pessoal, eu sei que ela cresce e tudo mais. Shadow King e Shang-Chi vão resolver ela muito fácil. Vão resolver ela muito fácil. Não vai ter tempo de você bufar tanto quanto você está imaginando, tá? Eu acho que pra deck de surfista... Por que que eu tô falando isso? Eu vou tentar explicar. Eu acho que esse daí vai ser tipo dating. Um modó que funciona em arquétipo de descarte. O Sebastian Shaw, tirando o deck de surfista, ele praticamente não combina com nada, tá? Tirando o arquétipo ali de surfista, ele não combina praticamente com nada. Talvez uma das únicas combinações, foi a que acho que até o chat colocou ali o Socafino, que eu não tinha pensado, é você, de repente, combinar o long com a coleção de ferro e aí consegue bufar bastante ele no final. Então, eu posso estar errado, mas pelo que eu estou enxergando, que eu tava conversando no meu chat lá, o lobo atualmente é melhor do que ele. Porque o lobo, você vai descendo o carta, o lobo vai se bufando. Ele, você precisa ficar descendo o carta, vai bufando ele, Mas você vai usar os dois, né? Os dois juntos. Não, aí, olha o erro, olha o erro. Se você descer o lobo na três, desce o Sebastian Schau na quatro, você não tá movimentando o lobo e você não tá bufando o Sebastian Schau. Ah, mas tem o que tem a revelar, tipo o Forge, por exemplo. Mas aí você vai começar a jogar no turno cinco. É isso que eu tô querendo dizer. Por isso que eu tô falando. Eu acho que... Muita gente tá achando que essa carta... Pode ser que eu esteja errado, mas é o que eu falei. Eu acho que muita gente tá teorizando que ele vai ser absurdo, vai quebrar. E eu acho que no final, ele vai ser igual a um DK da vida. Vai combinar com poucos decks e vai ter resposta pra ele. E olha, é isso. Eu acho que é isso. Eu tava achando que ia ser forte, mas eu acho que essa carta aí vai ser um DK da vida. Boa. Ousado. Então, a nota é o quê? Um... Não, não, não. É uma nota... Ué? Não, 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 não. Não, aí é uma nota cinco. Depois desse discurso todo, tem que ser um, né? Não, minha nota... Não, peraí. Minha nota... O três seria tipo uma carta ok. Talvez uma carta ok ali. Mas é que essa que é a questão. Eu acho que essa carta só vai combinar com tipo um surfista. E olha lá, pessoal. Eu sei que todo mundo tá pensando. Cara, ele vai ficar gigante e tudo mais, mas você não vai ter tempo de fazer tudo isso. Vai tomar Shang, vai tomar Shadow. E é isso aí. Eu acho, eu acho. Pode ser que eu esteja errado. Pode ser. Mas eu tô apostando aqui. Se eu for errar, eu vou errar com convicção. Boa, então convicção é um, velho. Não. Nota um seria a carta horrorosa. Eu falei que a carta... Nota três. A três, então. E o Terna, o que nota? Eu joguei quatro nele. Boa. Vai, Peralta. Eu acho que o efeito dele, assim, isolado, muito forte, cara. Ele chega a três, oito, três, dez, ou mais. Três, doze, fácil. Combinar com o Wong ali alguma coisa, um surfista com o Wong. Cada lapada ali é mais quatro, né? Pra ele. Só que eu não tinha parado pra pensar nesse lado. Eu ia de tomar um Shadow King, um Shang-Chi. Você pode ser a Duke Cage também. A Duke Cage impede o Shadow King, né? É. O Luke é mais suave, né? O Luke, hoje em dia, todo mundo carrega o Luke no bolso, mais do que nunca. Só o Shang mesmo que... Não sei. Mas eu acho uma boa carta. O SK-23 também, né? O Shing-Shosh tá passando fome aí, Tadinho. É. Mete uma armor ali, um Cosmo, e vai ser feliz também. Bom, não sei. Mas, no geral, eu acho uma carta boa. Dou uma nota quatro, pelo potencial que ele tem também, de ficar muito grande, de passar de 10 fácil, se você precisar fazer muito esforço, se você pôr ele num deck que já faz o que ele... Já atende a condição dele naturalmente, é só benefício. Se é o surfista, jogar um Wong ali, sei lá, alguma coisa. Ironhash, talvez, vem do jogo junto com o surfista? Não sei. Dá pra ver. Eu vou dar uma nota... Dei nota aqui. Que nota? Três? Quatro? Nota quatro. Deu ainda. Quatro? Boa, Peral. Tão usado, então. Eu sou esquecido. Eu sou meio voado. Não, tranquilo. Nota quatro. Eu só queria que o MG tá falando que ele vai usar umas cartas de bot, mas, mano, Loki, cara, Loki trouxe, tipo, Maria Hill, Cable, sei lá, tipo, Coulson, Snowman e Rio. Mas combina com o colecionador também, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que essas cartas, elas não existiam, entendeu? Aí, tipo, de repente, eu acho, eu acho que essas cartas podem acabar vendo o jogo também. Tomara que eu esteja certo ou errado, porque daí eu farmo mais ponto, mas... É que eu acho, eu acho que, por exemplo, o Cosmo, por exemplo, desce o Cosmo, aí desce o Sebastião Schall, depois você bufa ele. É que eu só tô achando que o pessoal tá achando que essa carta vai entrar, tipo, ele vai entrar em poucos decks. Eu acho que é muito isso, sabe? Trabalhar ele com o surfista... Eu concordo que ele não é uma carta ampla que vai estar em tudo que é lugar. Ele é bem específico. Tipo, vai ter o deck dele. Ele não vai sair entrando em tudo que é lugar, não. É, mas é uma carta de paz, por isso que eu citei. Parece o Deakin, sabe? Carta de paz, se a gente vê em tantos decks, ou possibilidades, eu tô achando que ele vai ser limitado, sabe? Por isso que eu tô falando. Mas isso é bom ou isso é ruim? Eu acho que é ruim. É tipo o Deakin, sabe? O Deakin, por exemplo, você pega o Modoc, funciona em arquétipo de Descartes. Agora o Deakin, sabe? É tipo um deckzinho ou outro ali, sabe? Eu não sei. Eu tô tendo a sensação. Entra naquela de, pô, se a carta for muito boa, F2Play passa mal. Se for muito ruim, ninguém quer comprar. Eu acho que tá mais ou menos que lembrada. É, vamos ver, vamos ver. O Snap, a gente sabe que a prática... É, exatamente. Ela é bem diferente. Coisa boa. Começamos de forma polêmica aí nessa temporada de dezembro e eu quero ver agora a próxima carta, então, mais ainda. Blob, 6x4. Ô, Renan. Oi. Renan, tá tirando o seu da chuva? Parece que eu não vi a tua nota dele. Eu? Que nota que eu dei pra ele? É, você falou a nota? Então, não sei qual é a nota. Não, mas quem fala agora... Não fui eu que comecei falando do Sebastião? Foi você que começou falando dele? Não, ele falou que era a 4, aí ele falou. O King mandou já. Ah, tá. Eu comecei falando do Sebastião. Eu não vi. Não, não, eu fugi não. Ah, não, não. Perdão. Eu que defendi o Sebastião. Aí o Blob é 6x4. Eu que defendi. Ao revelar, junte ou coma seu deck, eu não sabia como colocar isso aí, a essa carta e ganha o poder total dele. Constante não pode ser movido. Inclusive, falaram que essa parte de não pode ser movido é alguma coisa do desenho do X-Men, cara. Eu não sei exatamente. Alguém sabe? É que ele fica pesadão, né? Tipo, não consegue movimentar ele. Ah, entendi. Bom, vai, Terra. Cara, sinceramente, vou dar uma nota 3 pra ele. Eu não consigo enxergar potencial nele. Uma carta que vai minar teu deck, vai ficar gigante no campo, você não vai ter recurso. É esquisita uma carta. E eu, particularmente, não vou gostar dele, porque eu sou amante de Dark Hawk, né, cara? Dark Hawk é o meu deck preferido desde então. E ele vai calunterar diretamente Dark Hawk, então eu quero que essa carta seja um meme. Nota 2 pra ele, vai. Não, porque eu já ia... Não, porque aí você tava que nem o MG, que falou que a carta é meme, eu vou dar 3. Eu só vou relembrar rapidamente aqui os critérios, tá? 1, é lixo, não vai rodar. 2, talvez veja jogo, dificilmente vale caixa ou ficha. 3, é carta viável, vai ver jogo. 4, é carta forte, vai ver muito jogo ou potencial. 5, carta quebrada. Nível life, lock, Jeff. 2, nota 2, nota 2. Boa, tá bom então. Por isso que eu mantei o 3 do Sebastian Schau, acho que vai rodar, só que o que o pessoal tá falando, eu acho que não vai ser tudo isso não. Não, mas ó, é que a gente tá discutindo, mas é tudo na boa, tá King, desculpa aí. Claro, não, imagina, velho. O programa é isso aí, velho. Ou eu acertei o Sebastian, ou próxima temporada nem apareço mais. Ó, não, mas falando sério, o Blob, eu acho que ele combina, talvez ali, o fato dele calunterar Dark Hawk é muito situacional, sabe? É uma carta que você não vai colocar, porque vai calunterar o Dark Hawk. Tipo, beleza, ele pode CT ele e de repente calunterou o Dark Hawk do oponente, legal. Eu acho, por exemplo... Um deck vai, hein? Um deck vai. Do que de calunterar? É, Thanos. Thanos apanha pra Dark Hawk 100% e Blob mata Dark Hawk. É, eu pensei muito, por exemplo, ele trabalhando até com o Thanos, sabe? O fato de você ter mais carta no deck, tudo mais. Só que eu pensei o seguinte, no trailer eu vi ele ficando com mais de 40 de poder, só que... Aquilo ali é ilusão, né? Eu até brinquei no meu vídeo hoje, eu falei, mano, eu queria ver o segundo Blob que eles jogaram, que o cara já tava com a finalta da mão, ia ser o meu Blob. Tipo, o cara joga e fica 6-7, tá ligado? É, eu come 3 joias, acabou o Blob. Se você desceu o Blob... Pra aquele tanto de poder, ele desceu o Blob cedo, sei lá, se desceu uma wave, e você limpou todo o seu deck. Então, as cartas grandes você perdeu. Me parece um pouco... Por exemplo, meio over, porque ele combina com o deck de Hela, sabe? E tá, mas é que o deck de Hela já faz valor, entende-se, relativa? Eu vi o pessoal comentando, eu trabalho com o Dentinho, tá, mas se você desceu o Blob, você limpou seu deck, o Dentinho não funciona mais. Prazer no Dentinho também dá ruim, né? É, então assim, pessoal, eu acho que é uma carta que... Talvez ela possa fazer um valor, mas eu não sei, me parece tipo over, sabe? Aquela carta meio over. Tem cartas grandes já, então... Não sei, eu vou dar uma nota 3, ok. Essa carta aí, ela definitivamente tem que ser a última carta que você vai jogar. Tem jeito não, porque ela vai comer seu deck ali. Se você estiver precisando de mais caras pra fazer o combo, já era, esquece. Ele vai ficar grandão. É pra ser um finalizador, né? Mas... Cara, difícil, hein? Vai ter que usar em deck pesado. Eu não consigo enxergar nenhum deck assim pra rodar com ele. Os decks pesados, Tribunal... Tribunal Heller e Dentinho, que são os mais parrudos, a gente não vê muito espaço pra ele. Porque ele... Não combina bem, cara. Eu gosto do efeito dele, acho que o efeito dele é um efeito de nota 4, mas por não estar conseguindo achar... Achar um combo com ele, um deck pra ele rodar liso, eu vou dar uma nota 3. Uma nota ok ali. Caramba, a galera não gosta de dar nota baixa, velho. Pelo amor de Deus, mano. Tá faltando... Não, mas ele não é ruim, não, pô. Ele não é ruim. Não, mas eu concordo com o Peralta. Eu acho que ele não é ruim. Por exemplo, você tem lá um... Vamos dizer que você desça ele e, sei lá, você consegue colocar 15, sei lá, 20 de poder em um campo. Então ele pode garantir o turno 6 em um campo, sabe? Então, assim, eu acho que ele é um ótimo finalizador. Só questão de encontrar deck certinho e tal, e é isso. Sou eu? Bom, é. Ah, não. Vocês estão falando aí que Blob é um bom finalizador, mas Blob não tem chance nenhuma de finalizar o jogo enquanto existir a Life, velho. Não existe a possibilidade de Blob entrar e ver o jogo. Você vai jogar Blob? Boa sorte, velho. Ele não vai nem comer. Blob vai passar fome, vai ficar magro, velho. De tanto que ele vai passar fome, sabe? Porque a Life não vai deixar ele jogar. Mas aí é outra conversa, né? Mas todo deck tem a Life, entendeu? Então, tipo, o Blob não brilha, velho. E outra, eu concordo que o MG falou que ele é over, porque eu tava parando pra pensar sobre isso. Pô, não é poder que falta pro deck de Hela ganhar, por exemplo, sabe? Então, tipo, não é... Sei lá, mecânica de jogo ou alguma coisa assim. Então não é mais uma carta grande comendo o que ficou lá que vai resolver a situação. Porque carta grande você já tem em final, tá? Death, não sei o que, Magneto e sei lá o que. Não é o Blob que vai salvar você. Agora, dá pra, tipo, tentar colocar ele, ah, vai jogar em cima de armor, ah, não sei o que. Mas eu acho muito esquisito, sabe? Se ele vencer de um deck de roletar, ele estraga seu jogo porque, pô, acabou o seu deck, sabe? E de repente você, né, toma ali o Shang, justamente como a gente tava comentando, ou toma ali justamente o Shadow King também. E esse não me parece ser o tipo de deck que você tem espaço pra colocar as techs que a gente tava colocando no Sebastian Shaw, como Luke Cage, por exemplo. Acaba que simplesmente não combina, não tem espaço. então eu realmente acho que eu ia dar um, mas o único motivo que eu vou dar dois é justamente esse potencial dele de atrapalhar o Darkhawk e de possivelmente entrar em um deck de Thanos. Eu vou testar ele com certeza no Galá, Thanos lá. Porque daí realmente é um deck que pode pegar a galera de surpresa. Às vezes o cara joga lá Darkhawk, às vezes tem uns malucos que ainda usa Mística e o cara, né, tipo, copia o Darkhawk, por exemplo. Então, realmente, tem um leve potencial aí, mas eu também não tô acreditando muito. Então eu vou dar dois. Dito isso, alguém quer falar mais alguma coisa do blog? Não. Acho que não. Beleza. Não. Dito isso, vamos então pro Havok. E quem começa é ele mesmo, MG. Aqui, o Havok está 2-1 e ganha mais três poder, mas no trailer ele estava 2-0 e ganha mais quatro de poder. Eu não sei exatamente qual versão vai ser a oficial e não tinha imagem do outro, então eu coloquei esse. A carta do Havok, ela é esquisita, né, porque eu ouvi muita discussão o fato de como ele funciona. Muita gente tava achando que você descia ele na curva, sei lá, três ou dois, tanto faz, você sempre ia ter um de mana a menos do que o seu oponente, né? Só que, na verdade, não é isso. O turno que você descer ele, pessoal, vai ser o seu mana até o final da partida. Se você descer no turno 3, cada turno você perde um de energia, então no turno 6 você tem menos 3 de energia. Então, assim, é uma carta... Lembrando que ele vai ser série 4, tá? 3.000 tokens, não é série 5. É uma carta que parece que vai combinar pra deck realmente de negativo. Existe a possibilidade lá de você descer uma Psylocke na 2, aí você manda com a Vibora na 3 ele, mas você vai montar um deck pra tentar fazer esse combo, é um pouco esquisito. Provavelmente você vai tomar uma, duas vezes na Vibora e falar que saco, não vou poder jogar mais nada, mas ok. Então, assim, é uma carta esquisita, sabe? Ele vai crescer bastante. Existe a possibilidade também de ele rodar com cartas, tipo, pequenas, né? Não sei se é exatamente com o casar, porque você teria que descer ele depois do casar. Bem, ainda ele cresce. Enfim. Então, é uma carta esquisita, eu tô vendo o pessoal falando dele trabalhando com o Electro, mas eu não sei como, porque se você descer ele na 2, você não consegue nem descer o Electro. E é isso, é uma nota talvez, tipo, 2, assim, porque pra alguns decks... É esquisita, cara, tem uma mecânica bem diferenciada. É, eu já acho que essa carta vai ser bem fraquinha. Eu vou dar uma... 3. Vou dar uma nota 2 pra ele aqui. Eu acho que essa carta vai ser bem fraca, eu vou dar 3. Oh! Oh! Eita! Vamos lá! Nota 2. Vai, Pernalto. Vai. Cara, essas cartas que você tem que se matar pra anular o efeito ou pra fazer um combo mirabolante e no fim das contas parece que não resolve a parada. Não me agrada muito, sabe? E perder energia, cara, no Snap, energia é muito valiosa. É tão bom quando vem o Elise, um negócio ali que te dá 5 de energia, um projeto pegs, você fica feliz. Agora, uma carta que arranca tua energia e é a energia máxima, né, velho? Ou seja, todo turno vai tirar um do normal que você tem. Basicamente vai travar, né? Porque, sei lá, joga no 2, no 3 você vai perder 1. Só que como ele tira todo turno no 4, você já vai começar com o 3, mas ele vai tirar mais 1. Mas vai ficar sempre cravado em 2 ali. Com 2 de energia você não faz nada. Você vai fazer com 2 de energia no 4, no 5, no 6 do turno. É bem difícil. Então eu acho uma carta aí bem fraquinha, bem memezinha e vou dar nota 2 pra ele. Boa. Cara, eu achava que ele tinha duas opções, né? Ele podia ser uma carta incrível ou ele podia ser uma péssima carta. A gente tava discutindo esses dias aí fritando o cérebro do que exatamente queria dizer com esse lance de depois de cada turno e energia máxima, né? E a gente não conseguiu chegar exatamente a uma conclusão. Então agora que a gente sabe que ele trava realmente a energia máxima, né? Eu acho que ele fica muito pior, né? Porque a terra caiu e não voltou agora. E fica uma situação esquisita porque daí foi o que falaram, né? Ah, como com o Electro mas aí você não consegue nem dar o Electro direito. Então assim, o Ravo que eu acho que ele pode ser jogado o turno 4 ele tem algumas opções. Ele pode ser jogado o turno 4 e daí tipo você tem o turno 2 o turno 5 o turno 6 com 4 de energia que é uma uma boa energia considerável ainda pra você baixar cartas se o seu deck for de uma curva mais baixa, né? Então acaba não atrapalhando tanto ou você pode jogar ele de repente alguma coisa tipo negativo da vida, cara porque negativo depois que você joga negativo a sua mana é praticamente irrelevante e ele ser 0 é com mais uma carta que é comprada da Jane Foster né? Então é mais uma carta que você pode pegar e tal e tem ali 2 turnos que você acaba jogando ele por 0 de repente até com o Magic acaba se tornando 3 turnos, né? Então sua mana máxima acaba não sendo tão relevante assim porque vai estar tudo zerado do seu deck teoricamente você nem usa mais energia direito e eu acho que uma outra possibilidade a terceira possibilidade que eu vejo pra ele é de você entregar o Havoc por seu adversário com uma Viper e impedir o seu adversário de jogar alguma coisa tipo a life da vida tipo ah, você não toma life por exemplo sabe? então assim no máximo a utilidade que eu acabo vendo pra ele eu queria que ele fosse com um Electro Invertido porque se ele fosse um Electro Invertido ele seria a melhor carta de ramp do jogo simples assim tipo na ideia que eu tava tendo que ele podia acabar sendo seria de jogo ele no turno 2 beleza turno 3 você tem 2 de energia turno 4 você tem 3 turno 5 você tem 4 e turno 6 você tem 5 era perfeito porque você jogava Havoc no 2 no 3 você dava Electro e acabou o jogo porque daí sim você ia tá ganhando energia no Havoc e você ia tá tipo anulando essa perda de energia dele com o Electro e continuaria jogando de ramp de forma normal sem perdicar a curva então infelizmente ele não foi isso então a minha nota pra ele é 2 mas eu queria muito que fosse 1 viu? Ô King só um comentário não sei se o Terra voltou mas assim o pessoal tá mandando também ah, desce o desce o Sunspot na 1 depois ele o pessoal tem que lembrar que se você descer o Sunspot na 1 e depois ele você só ganha 2 mana por turno, né? então é esquisito ah, vou descer ele vou segurar pra descer a Shihuk também não vai dar muito certo porque você não vai ter toda essa mana ali sobrando eu só acho que essa carta pode surpreender em alguns decks naquela situação de você trabalhar com Bishop Kazar talvez, sabe? você desce ele na 2 desculpa desce ele tipo na curva 4 aí consegue descer o Kazar com uma carta é, Kazar na curva 5 e depois carta custo 1 sabe? mas mesmo assim é esquisita sabe? é uma carta que talvez vai combinar com cartinhas pequenas aí ele cresce sozinho enfim vamos ver na prática mas parece ser uma cartinha bem ok sabe? pra alguns decks até com o negativo que a gente citou é um pouquinho esquisito porque realmente você só pra se você descer o negativo na 4 é um exemplo a Jane Foster você desce na 5 porque ela mesmo invertida não tem como você só vai conseguir descer ele ali na 6 né? ele vai crescer também mas será que não tem cartas melhores sabe? igual a Mindfell com a Mystic então é é esquisita se você tiver Magic ele cresce dois turnos ele cresce no 6 quando você joga 6, 7 e parece que ele cresce também no último turno então ele sempre tá crescendo todo turno que termina que ele tá no campo ele cresce né? lá ele tá sempre crescendo o rabo ok mas realmente é uma carta é uma carta que eu queria ter visto um potencial até quando ele foi anunciado assim eu pensei pô será que essa carta né? a gente começa a ter as 10 meravillante será que não tem uma pegadinha aí que nem a Marte né? será que eles realmente são uma carta desse jeito cara? esquisita ah eles lançaram a Marte né pô? que tranca a sua é verdade então assim não dá pra duvidar realmente não é uma carta mas ao mesmo tempo eu olho assim pô cara mais 3 ou mais 4 de poder é muita coisa será que a gente não tá subestimando esse poder extra sabe? que a carta vai tá ganhando não é pouca coisa não então eu fico com o pé meio atrás mas vou dar 2 mas pode ser viu King fala aí fala aí eu falo assim é um bom buff pelo efeito ruim né? o efeito dele é castiga demais então tem que ter um plus ali também pra equilibrar né? eu acho assim se a gente for pensar em deck de bounce por exemplo sabe? que a Kit Pride ali de repente com o Fera vai crescendo com a Angela e o Havoc é importante lembrar que a Havoc no momento que você desce ali no campo você não precisa fazer mais nada você só precisa jogar com a energia que você tem ele cresce automático você não você não perde mais nada sabe? não é igual o Sunspot que você tem que ficar guardando mana não descer carta então se de repente encontrar em até no bounce mesmo né? um deck onde você consegue trabalhar com a mana que sobra depois de descer o Havoc ele vai tá crescendo sozinho lá no campo e você trabalha com os outros campos e outras cartas talvez seja uma carta que mais quatro como o King falou é bastante poder né King? é mas o difícil é achar espaço né? pra colocar ela no deck justificar tem que ser um efeito consistente de resultados né? pra você colocar no seu deck não aquela carta que vai fazer uma coisa uma vez em um milhão ali porque senão ela acaba não entrando né? então realmente é uma carta meio delicada o Terra falou aqui que o 3G dele parece que morreu então tá sem internet agora tá sem 4G talvez torcemos pra que ele consiga voltar mas não temos a certeza também então por enquanto a gente deixa a análise dele em aberto e vamos para a próxima carta então que seria só uma dúvida King se você mandar ele com a víbora no turno 4 pro oponente por mais que ele trava no turno 4 ele ainda ganha acho que é 12 de poder né? porque termina o turno 4 turno 5 turno 6 então ainda assim não parece a melhor play do mundo que você tá jogando 12 de poder pro oponente né? é mas o seu adversário também tá perdendo 2.000 de energia no caso é ele fica travado no turno 4 né? ele fica tipo travado no 4 nunca mais joga então depende do deck da matchup e tal não sei o que mas ainda assim parece bem esquisito é bom dito isso então vamos para a próxima carta dessa vez a gente vai estar falando da Selene quem começa é o MG acho que é tudo bem Selene então custo 1 menos 1 de poder essa daí fortíssima cara essa daí aparentemente muito forte trabalhando com aniquilador eu vi que ela trabalha com a Ravona também né? porque ela porque você vai trabalhar com os duendes também então essa daí cara eu acho que vai fazer muito valor né? você desce ela você por ser custo 1 menos 1 você pode descer com a Víbora também depois né? melhor do que a Marte joga ela para o seu oponente então essa parece ser muito interessante cara muito interessante combina bem com os duendes duende verde fica menos 6 então é essa daí achei bem interessante para os decks certos ali trabalhando com duende com aniquilador vai deixar o deck ainda mais forte é uma nota acho que para o deck certo é uma 4 de 5 vai pera-se cara é o tipo de carta que eu não gosto carta nossa você não gosta de nada de negativo não nada que me atrapalhe deixa eu fazer meu combinho ficar suave quer me calterar caltero ali na mesa com o Shang com alguma coisa mas negativo goble essas coisas eu não gosto pedra enfim cara é uma carta que pode dar trabalho hein combate combate aí com os goblins vai ficar absurdo aquele duende verde vai ficar com menos 6 isso é bravo pode até combinar com galáxia assim também para você passar um goblin mais barato e com o menor poder para o adversário ali pode ser interessante é uma carta boa bom suporte para aniquilador é mas ah e também é uma carta que vai ser o terror para jogadores de homem de ferro hein cara às vezes o cara não tem outra carta de menor custo ali tomar um menos 3 já entra com menos 6 né aí fica complicado eu vou dar um nota 3 vou dar um nota 3 acho que é uma carta ok e espero que se tiver que surpreender que surpreenda né não vou exaltar muito ela não também não faz meu perfil então nota 3 é eu gostei da Selene porque é uma carta bem interessante né ela tem bastante potencial ela mesmo em si acaba sendo mais uma carta para o deck de junk que de repente entregar e é uma carta que parece incrível também no no bounce né porque você daí não vai usar só uma vez a Selene você vai usar várias vezes a Selene então acaba sendo realmente o tipo de carta que você quer jogar a volta para a mão quer jogar a volta para a mão é estrava logo com o falcão estrava logo com o fera e acaba sendo um slot fixo com certeza sabe então realmente é uma carta muito boa a gente já tem rude já tem os dois goblins né então dá 3 cartas isso aqui pode atrapalhar um monte o próprio galactas né eu como jogador de galactas aí que ele já não tem um poder base muito alto então tipo imagina nossa aí o galactas vai a 2 de poder e com efeito novo né nem o efeito antigo aí vai ser uma maravilha mas eu acho que vai ser uma carta bem forte mesmo uma carta com bom impacto sabe acho que na minha opinião também é a melhor do mês eu não dei notas muito boas aí para blob e Havok mas a Selene eu acho que é uma carta muito forte e ela vai vir numa semana interessante também né é uma pena que o Havok não é bom porque a semana dele é incrível com Legion e Nico Minoru mas a Selene eu não lembro que vem na semana dela especificamente mas é boa também alguém lembra? toda mulher tipo vem Iron Led na última semana nossa e o outro eu não lembro vai vir o rapaz de ferro e o cavaleiro negro ah o cavaleiro mas o rapaz de ferro compensa né o rapaz de ferro é bravo demais compensa e o cavaleiro negro também né Pérez não muito é porque você era defensor da carta né era defensor tipo eu gosto mas falando de meta não dá não eu gosto mas eu tenho que admitir que a carta é muito aquém quem sabe um dia ela toma um buffzinho né tipo o que faz que nem Mercúrio vem sempre turno 1 aí é outra história aí é outra história mas é uma carta que eu acredito que veja bom jogo sim a Selene eu realmente tô empolgado pra ela chegar é uma pena também que parece que a gente tem que esperar o mês inteiro pra vir as cartas impactantes né parece que eles adotaram meio que essa média assim de tipo a primeira e segunda semana tipo mais ou menos né e a terceira e quarta semana ali é muito mais impactante que tem acontecido isso mês a mês assim sabe tipo toda vez parece que começa devagarinho talvez pra dar espaço pra aquela carta de passe né e pô se a gente for ver o que terceira semana de Loki veio Mobius aí terceira semana do mês passado teve Nico Minoru também agora pô Selene ali no final também então esse final terceira e quarta semana sempre sendo os melhores né é uma estratégia né aquela coisa começa a temporada e vai meio que decaindo depois pra voltar o hype pro começo de temporada né como uma montanha russa sim é pode ser eu tenho sentido realmente assim uma tendência a mártir a gente não fala sobre a mártir né a gente esquece ela foi uma mártir foi um erro em todos como uma decepção não mentira decepção não ela como o pessoal fala entregou o que ela tava prometendo né ela faz exatamente o que promete né ela perde o jogo pra gente é pô a gente já perde de graça com deck meta pô pegar isso aí pra perder mais ainda jogar com a mártir é colocar o negócio no modo hard né é mas beleza fechamos então a princípio temporada de dezembro mas nós temos aí os lugares em destaque pra gente tá falando sobre também nós temos o Castle Blackstone né onde o jogador que está vencendo aqui ganha mais um de energia por turno eu gostei desse lugar pra ser sincero porque é um lugar que não é restritivo ele não atrapalha o jogo e ele só é pô bacana o jogador que está ganhando ali vai ganhar mais um de energia então vai ser um lugar bem disputado e claro que o seu adversário vai ter uma carta que move no quarto turno tipo Jeff pra tirar e abrir espaço e você não é verdade clássico eu acho incrível como sempre acontece tipo na balsa ou quando vem uma Elza ou em lugares como esse que daí você sabe que precisa lotar e depois aquele lá também que ganha energia extra mais 3 de energia extra máximo eu acho no jogo a galera sempre tem uma carta pra mover é impressionante ninguém lota e fica ali mas eu acho esse lugar legal é um lugar legal vai ser um lugar tipo o pessoal vai disputar ele pra tentar pegar energia a mais o pessoal tá falando combinar com o Ravok mas é aquela coisa você vê seu Ravok na 2 ele vai ganhar o terreno só que você também não vai sair do turno 3 então mas é legal King eu concordo com você acho que é um terreno legal acho que vai ser um terreno aquele que você vai disputar com quem vai estar ganhando pra ter energia a mais e pode desequilibrar as partidas eu gosto do terreno cara todo terreno bom que não te ferra eu gosto é esse aí que te ajuda ainda melhor ainda não tem o que falar ótimo terreno então já fala do próximo aí Peralta que é o Palácio Branco copia a carta de maior custo da mão do seu oponente ah é o da White King né o efeito do White King é um bom é um bom efeito acho que não não prejudica ninguém não acho que tem mais a beneficiar do que a prejudicar o cara tomar um Alive seu ali às vezes é enfim é um bom é um bom campo não vai te te ferrar ali na hora de posicionar as cartas na mesa mas pode fazer a diferença é no final do jogo ali é um bom campo gostei também eu não gostei porque se tem uma coisa que me tilta em card game é perder pra coisa que não tava no deck do cara ainda duplamente tiltado perder pra uma carta minha entendeu então assim é muito frustrante mas eu acho que não é de todo ruim né de todo ruim era aqueles lugares que tira o controle do player ou tipo esculhamba todo jogo então pelo menos eles estão bem mais controlados aí nesses lugares novos mas pensar que Palácio vai tipo aparecer com frequência né e você vai entregar aquela carta de custo mais alto que muitas vezes pode ser só plano de jogo né pode entregar uma informação ser importante ali numa série do conquista por exemplo logo no começo você já vê ó o cara é rela ó o cara tem uma carta importante ali né e detalhe é de maior custo então não necessariamente custo 6 né de maior custo você já sabe também pô o cara não tem uma carta de custo alto na mão então dá pra fazer várias leituras aí com esse lugar é um campo que se você tiver com destruição você pode ganhar a carta da morte do oponente né então é um campo que vai mostrar informação do seu deck da sua mão pode dar uma carta que de repente seu oponente é aquela coisa você perder pro seu doutor destino sabe então é um campo que eu não sei não é que eu gosto sabe é aquele campo que realmente às vezes vai te ajudar às vezes vai te prejudicar acho que é um campo tal bem parecido com aqueles padrões do snap sabe mais um campo do snap é isso mais um dia no marvel snap mais um dia é isso é isso mas é melhor do que aqueles campos terríveis né que prejudica todo mundo ali é terrível não não cracou nunca mais né nossa senhora eles até tiraram né esse campo eu vou revelar né uma vez e acabou é sim uma vez só bom dito isso gente nós temos apenas alguns assuntos finais agora pra conversar né nós temos aí podemos falar do meta que a gente espera ter o estilista de nerfs e o fim da noverse então acho que a gente pode começar falando sobre a polêmica do final da noverse e como isso vai impactar o marvel snap né o marvel snap está morrendo você deve me perguntar você vê essas perguntas aí todo dia vê alguém no meu instagram vê alguém na live e fala assim o snap ainda vai continuar ainda vai ter atualização o jogo morreu vai morrer eu acho que não tá gente eu acho que de fato impacta sim porque pô literalmente a publisher do jogo né tipo vai acabar então algum impacto vai ter até o primeiro impacto pode ser na loja online né que a gente é administrado pelo noverse então aquele site tipo não sei o quanto acaba impactando outras coisas tipo tweet drops alguma coisa assim porque dizia lá tipo que era meio parte noverse que cuidava um pouco dessas coisas de relação comercial né então eu espero que não pelo nosso bem aí eu acredito que todo criador de conteúdo gosta muito dos drops né são incríveis espero que a gente tenha em dezembro mas a gente viu que assim eles prepararam várias coisas em dezembro né vai ter emote vai ter os álbuns chegando ali vai ter evento de natal com 14 dias de recompensa de login alguém sabe quando começa isso é hoje ou amanhã não sei nada eu tenho que falar de 14 dias eu assumi que fosse hoje mas ou amanhã talvez mas é isso então tipo assim eu não acho real que o jogo vai acabar eu acho que eles podem acabar sendo pegos por outra publisher ou eles podem seguir um caminho por conta né e o pessoal começa a especular também tipo nossa qual publisher nossa mas se vier ah esse Electronic Arts compra o Marvel Snap velho aí vai ser full page win ah não ah esse qual é que é o outro lá o NetEasy compra nossa só tem jogo page win nossa esse é NetMarble pode vir qualquer um menos a NetMarble ah pode vir qualquer um menos a Niantic então assim cada um tem a sua publisher né ali que odeia e tipo é um desastre porque parece que ninguém gosta de nenhuma então não sei a opinião de vocês sobre isso é o pessoal sempre fala sempre dá pra piorar a situação né mas o Marvel Snap já tem os custos pra nós do Brasil que eu acho que não tem muito como piorar né só se botarem o preço em euro né não é possível porque eles já botam em dólar velho não eu acho que assim é claro que eles estão falando que tá tudo bem né não tem nada só que óbvio que impacta é só você pensar que você tem uma empresa e a tipo a empresa que tá acima que é do não é bem dona né mas a empresa que tá acima que controla toda a parte financeira vai encerrar é lógico que vai impactar né pessoal a gente tem que aguardar pra ver quais vão ser os próximos passos até porque toda essa encerramento da Nuverse não é aquela coisa ah nesse mês vamos encerrar pode ser um processo você vê ó nós vamos encerrar o trabalho com o Marvel Snap durante os próximos seis meses sabe o primeiro semestre de 2024 então mesmo se o Marvel Snap não conseguisse vamos dizer uma nova publisher alguma coisa ainda ele vai se manter não é uma coisa do dia pra outro né é mas eu eu acho que o jogo se mantém tá é eu acho que ele vai se manter porém é importante entender que teremos sim mudanças sabe pessoal isso daí com certeza vai impactar a gente só torce pra que ele se mantenha bem pra nós né porque a gente tem uma coleção grande então ninguém quer perder né o que já conquistou então é isso temos que aguardar os próximos passos mas que vai ter mudança provavelmente vai ter eu acho que é o pessoal falando da Tencent né pega nós Tencent é a Tencent é de qual você não conhece é do League of Legends é a dona do mundo a Tencent é a dona do mundo é a maior do mundo é a dona da Blizzard também não é Kim ela tem ações da Blizzard mas é só ela é dona da Epic também é de tudo do League of Legends pra você ter ideia a Tencent é a dona do grupo Alibaba que é a dona do AliExpress tipo assim é outro nível é outro nível é cara eu acho que o Snap vai continuar de boas apesar disso aí né desses rumores e tal acho que quem pegar vai conseguir deixar o jogo ainda no alto nível o Snap tem um potencial gigantesco quem pegar vai ter que esforçar demais pra pra acabar com o jogo porque cara o jogo é bom o jogo tem potencial né os ajustes certos o jogo vai decolar mais ainda eu tô tranquilo acho que vai dar tudo certo e tô preocupado não cara sinceramente tô tranquilo acho que vai dar uma empresa legal vai pegar aí e vai melhorar tem que melhorar né igual vocês falaram aí pior do que tá pra deixar meu amigo é mas sempre tem como sempre tem como pior que tá fica é sempre dá pra piorar eu acho que no máximo é uma questão assim tipo o pessoal fica preocupado com a questão de ritmo de conteúdo que pode acabar tendo mas eu fico eu olho de um jeito otimista realmente eu acho que tipo assim pode melhorar pra nós quem sabe entra alguém que tem uma sede aqui no Brasil quem sabe os caras começam a olhar mais aqui pra nós quem sabe a gente não pode sair um dia né com os preços localizados ou com uma melhora mesmo de qualidade de vida aqui pra região do Brasil né então pelo menos eu se do jeito que tava sendo administrado a expectativa era zero pelo menos na minha opinião então tipo assim pelo menos agora quem sabe entra alguém e fala assim não vou botar um competitivo nesse negócio dá um puxão de arelhão no bem é isso e fala assim mano toma vergonha nessa cara que o jogo já tem um ano é um teliste amigo entendeu faz o modo espectador começa a desenvolver esse negócio aí porque pra ser sincero que eu falei com vocês você viu a galera comemorando mano eu fiquei muito decepcionado porque a temporada de dezembro pra mim era pra eles anunciarem algumas coisas assim e os caras vão lá e anunciam um álbum de figurinha tá de sacanagem tá ligado eu falo nas lives olha galera até março e eu tô sendo generoso no tempo aí os caras tem que lançar um negócio aí pra impactar esse segundo semestre foi muito fraco algo eu acredito que vai ter só que eu achava que esse algo era agora em dezembro entendeu porque pô dezembro cara tá fechado sabe tipo ano passado a gente teve lote de fichas chegando aí os caras agora chega pô toma esse álbum de figurinha mano os emojis na minha opinião não são nem bons do snap porque é só um bagulho estático se você compara com outros jogos tipo o Warcraft Rumble que lançou agora o Clash Royale os emojis são muito melhores eles são animados sabe tem animações de bocejo não sei o que e tal tipo acho muito superior eu acho do snap muito fraco e como eles demoraram pra anunciar esses emojis eu pensei assim caramba eles vão fazer um rework eles vão melhorar todo o sistema de emojis sabe eles vão fazer um negócio legal mesmo mas não fizeram nada é só tipo bagulho pipocando ali na sua tela então eu fiquei bem decepcionado mesmo esperava muito mais o problema é que tipo o emoji é uma coisinha legal mas assim ninguém vai nossa eu vou começar a jogar parvo o snap porque lançaram o emoji que sensacional então assim é uma coisa que não muda nada sabe ele é só legalzinha mas é uma firula e em relação a conteúdo o Marvel Snap ele tem então assim a gente sabe que eles tem conteúdo se chegar um novo publisher uma nova empresa dona vai ó como o jogo eles falam que não mas é um case de sucesso sim ganhou o melhor jogo do ano tem um público gera receita então provavelmente uma nova publisher iria é como o King pontuou bem é olha lanço vocês tem vamos agora trazer um competitivo pra gerar mais receita então eu acho que são dois aspectos né possíveis pro Marvel Snap ou ele vai se encerrar só que daqui sei lá daqui seis meses porque aí é a questão do encerramento da nuversa um tempo mesmo pra se organizar ou uma nova empresa vai assumir provavelmente a gente pode ter novidades mas no geral eu acho que o Peralta e o King pontuaram bem o jogo tá muito fraco pessoal tudo bem tem carta nova e tal mas assim é aquela coisa do mais do mesmo sabe não tem mais aquela novidade aquela coisa legal incrível que você nossa que legal o Marvel Snap não tipo ele só tá agora mantendo o padrãozinho a gente precisa demais sabe o jogo precisa demais a gente sempre ficava na expectativa dos pets né pô o próximo pet vai sair tal coisa nossa agora não sei o pet a gente falar faz umas três temporadas aí agora que era pra vir um negócio novo que eles falaram eles botaram lá tipo o cardback da Miss Marvel não sei o que e tal que eles falaram tipo vai ter um novo jeito de poder obter aí eu pensei mano nossa vai chegar um negócio da hora vai chegar um negócio legal e tal e quando vê os caras me jogam um álbum de figurinha pelo amor de Deus entendeu então assim foi criada a minha expectativa né parte culpa minha mesmo mas que foi muito decepcionante ali sabe eu queria tá vendo eles voltarem a desenvolver essas coisas a última grande coisa que eles fizeram foi o lançamento de PC que foi lá em setembro e nós tivemos antes disso o sistema o rework de economia em julho então tudo bem até ali tipo outubro veio ok aniversário de um ano halloween tal foi aquela loucura novembro não teve nada aí dezembro não tem nada também e na minha opinião dezembro não podia ter ficado sem nada sabe esse ano já foi né o terra voltou voltei voltei ah voltou o King só pontuando aqui isso é triste o que você falou chegou o dezembro quando lançou pro computador cara mandaram bem demais foi sensacional só que agora a gente está num dezembro que praticamente vai chegar os emotes lá só que praticamente não vai ter OTA praticamente não vai ter PET assim está muito fraco sabe a gente está ficando mais fraco ainda porque eles decidiram tirar férias né não tem problema tirar férias só que eu acho que uma empresa no nível Marvel Snap que é jogo sabe que é tipo sempre você precisa trazer novidade isso porque o público demanda não pode tirar férias sabe do jeito que eles estão fazendo ah vamos tirar férias coletivas ficar com família não é que não é que eu sou contra tirar férias só que tipo assim imagina que acontece alguma coisa uma pessoa uma pessoa ficou doente a chefe do design ficou grávida aí ela sai pronto parou tudo do jogo sabe essas coisas não podem entendeu pessoal o jogo tem que se manter as pessoas param só que o jogo vai ter que se manter porque senão vai caindo o público pessoal é o jogo ele e o Snap ele tem um um negócio muito legal que ele está sempre tendo novidade conteúdo novo e tal sai patch é uma semana louca de criação de conteúdo né porque é focado em data mining daí patch gameplay daqui a pouco lança uma feature nova e daqui a pouco tem um evento e tal legal muito bacana mas tipo isso está se tornando apenas aquilo né que a gente está tendo e eu sinto que o Snap nesse primeiro ano ele desenvolveu várias coisas novas mas eu quero que ele continue desenvolvendo eu realmente acho que tem algumas coisas ali né como o chat bem pontuou e algumas outras né que eu tinha comentado lista de amigo modo espectador tudo bem login fixo login ok aí tem também histórico cara o histórico ali tipo o que a hardstone tem você consegue ver as últimas ações do que aconteceu em ordem sabe tem uma barra lateral que não tem nada ali na esquerda então só botar uns quadradinhos pra você ver tipo o cara jogou isso jogou isso jogou isso o que foi destruído o que foi descartado eu acho que são melhorias de qualidade de vida que o jogo tipo assim urgentemente precisa entendeu até um ano eu vi o jogo como tipo ele está em desenvolvimento mas agora que passou esse um ano nós já temos aí tipo dois meses vamos entrar no segundo mês né eu acho que é tipo assim a gente a partir do ano que vem tem que começar a cobrar muito mais eles nesse quesito porque não dá mais pra ficar com o jogo pela metade nesse ponto sabe não sei se o Terra quer colocar alguma coisa aí Terra que a gente tava falando sobre o encerramento da Niverse aqui cara é só pontuar eu não sei o que vocês falaram mas principalmente vocês já abordaram tudo é uma situação delicada né porque a empresa por si só já não vinha fazendo um trabalho assim digno de mil elogios né tava devendo bastante agora pode melhorar como pode piorar foi o que eu disse na live hoje mas quer queira quer não é um pouquinho de dor de cabeça pra eles porque por mais que uma empresa assuma e faça um trabalho melhor né do que a Niverse ali vai gerar um pouco de dor de cabeça pra eles né talvez gasto e isso vai embutindo a gente é difícil de saber como é que vai ser o futuro né o fato é é que o Marvel Snap eu tava até achando que era só comigo sabe mas o pouco que eu ouvi de vocês é uma opinião geral né a minha opinião do Marvel Snap é que foi um jogo revolucionário né chegou fez uma coisa surreal tanto que ganhou o jogo do ano ali em pouquíssimos meses foi assim um estouro mesmo e revolucionou a forma de como a gente enxerga e como a gente joga um card game né porra foi assim sensacional cara nenhum card game você consegue de repente sentar ali na espera de uma fila de um consultório jogar uma partida rapidinho e jogar sabe foi muito dinâmico muito legal o apelo Marvel ajuda demais né a mecânica ali foi bem legal só que não passou disso cara a gente já tá aí indo por um ano e dois meses igual você falou aí vendo então assim era a gente podia ter um pouco de paciência né ali talvez até um ano oito meses que tava em desenvolvimento mas aí se passou muita coisa piorou né desde o seu lançamento também a gente precisa pontuar isso drop pool né aumento de algumas coisas escassez ali no farm de recurso então assim não só eles não inovaram em algo novo pro game né mas também como piorou o que já tinha mas é sei lá cara é esquisito eu também torço muito pro sucesso porque é um jogo que eu adoro cara é um jogo que eu amo card game eu adoro card game eu gosto muito da proposta de ser rápido mas precisa de inovação precisa de repente de um sistema de guilda o competitivo o que mantém um card game vivo muito tempo na minha opinião é o competitivo né se você pegar hoje de repente qualquer jogo é assim principalmente card game né que não tem muito o que você fazer o Marvel Snap ele podia continuar talvez desse jeito de não ter nada pra gente fazer na ranqueada mas tem um competitivo né um auxílio da empresa por trás movimentando grandes criadores de conteúdo não sei se vocês acompanham muito o Yu-Gi-Oh! mas tem o Decade lá ele faz é torneio semanal torneio semanal ali acho que se não me engano 100, 150 dólares e faz um mensal de mil dólares tudo movimentado ali pela Konami que também não é uma empresa que é digna de elogios assim mas parece que tem um pouco mais de atenção é que parece que tem um pouco mais de atenção pra esse lado competitivo e o que você se fala hoje o que é o Yu-Gi-Oh! e hoje ele se mantém hoje por causa do competitivo né então o Marvel Snap precisa seguir pra esse lado urgentemente que se eles não quiserem fazer nada diferente com o jogo né de repente o modo história o modo aliança guilda ali no caso essas coisas me preocupa um pouco mas eu sinceramente tô esperançoso cara eu acho que a empresa pelo menos se mostra bastante empolgada com o projeto ainda se mostra até certo ponto ali comprometida então vamos esperar aí cena dos próximos capítulos né show de bola dito isso próximo tópico que a gente podia conversar que é o wishlist de nerfs alguém ter algum pedido de carta aí de repente que gostaria que fosse nerfada alguma carta que não aguenta mais eu acho que as duas cartas estão muito acima é lock e alive e o resto tá ok você acha que o lobisomem não precisa de nerf? eu também concordo mano eu fiz todo o lobisomem meu tá indo pra mais de 20 de poder é é um custo 3 que tá batendo em final também mas você tá jogando ele com lock? não nem isso com bounce mesmo mas tipo uma coloca também é muito grande a carta eu acho que essa carta de custo 3 e pra 11 15 de poder que seja é muita coisa muita coisa mesmo eu acho que o lobisomem na minha opinião o lobisomem tem que mais um pro pulo mais um? mais um mas a gente tinha que subir pra 3, 4 mas aí você não resolve tanto a ideia é baixar o poder dele não mas eu acho que é estilo a Angela lá né Peralta eu acho que pode ser eu acho que algumas cartas que se destacam algumas cartas que se destacam por exemplo lock a life a miss marvel lobisomem são as cartas assim que mais se destacam só que tem uma coisa card game que a gente aprende é que o jogo precisa ter carta forte sabe então não tem como você tirar as cartas fortes só que eu acho que a única carta que me incomoda por pouco talvez seja o lock mas acho que até o life o life é muito forte só que o lock eu acho que é o mais complicado sabe eu realmente acho a mecânica dele um pouco desbalanceada demais terra tem alguma que queria pedir nerf cara pedir muito é pedir demais né então hoje eu queria nerf no lock cara eu acho que é a carta que tá mais atrapalhando o meta como a Mija pontuou o alight é uma carta forte mas parece que ela não é tão presente ela define o jogo mas por ela não ser tão consistente não é consistente a palavra é frequente a gente às vezes não se irrita tanto né mas cara o lock tá demais o lock tá demais às vezes você faz um deck mó bacana ali isso não comba o seu oponente comba na sua frente é muito chato tá muito chato jogar contra o lock e parece que as pessoas né a grande maioria dos jogadores ali parece que não querem saber de outra coisa mais né então é aquele ciclo né cara porque por que você vai entrar na ranqueada sofrer pra lock sendo que você só sabe que tem lock na ranqueada então o que você se faz né se ver forçado a jogar de lock também então é um ciclo ali contínuo bastante ruim cara eu acho que se mexer no lock só a princípio eu acho que já dá uma mexida boa no meta sabe o que é engraçado que o snap fan estatisticamente mostra que lock tem 11% de popularidade no rank infinito e a life tem 25 eu achei esquisito ter a rolar que não tem frequência aí eu enfri de direto lock é o deck só de lock né tudo bem a life roda em múltiplos decks é verdade por isso tipo o volume de jogo dele vai ser muito maior mas toda cara eu não consigo jogar um turno 6 desde setembro porque o cara ou recua se ele não tem a prioridade ou tipo sabe ou eu recuo ou você é o cara é o jogo sempre termina em a life exceto tipo sabe se não tem como e tipo as vezes você recua também por que porque as vezes o seu a life não ganha aí você fala putz se o meu a life não ganha eu vou ter que recuar porque você só consegue ganhar com ele então mas aí se o a life não ganha quer dizer que o nerf foi acho que bem pontuado porque antes era 6-5 é complicado o a life aquela coisa vai deixar 6-2 sabe eu não sei se é isso que mudaria o problema é efeito dele sabe realmente é muito forte mas o efeito também não tem como mexer eu acho que é uma carta que a gente de fato tem que aprender a lidar é difícil enxergar eles mexendo no efeito dele eu acho que conforme eles foram lançando algumas novas cartas tipo a própria caíra ali também que vai chegar lá em janeiro protege custo 1 protege custo 6 pode ser uma é mais uma resposta mesmo que não seja tão eficiente assim mas ajuda né então esse tipo de coisa eu acho que pode ser bom beleza deixa eu ver aqui mais alguma coisa pra gente conversar seria só o que esperar do meta alguém tipo acho que o meta vai ser bom o meta vai ser ruim alguma coisa falar sobre acho que algum deck vai dominar pensando que ó vamos pensar o seguinte se Loki for nerfado o que que acontece com o meta de dezembro vazou King é isso mesmo vazou eu acho que eu vou dizer o seguinte vou vazar mais ainda Loki não passa de terça a gente viu parece que no trailer parece que a a Elza vai ter 3 de poder né a gente dá pra confirmar pelo trailer eu vi algumas pessoas comentando lobisomem nerf ah é tem isso a Elza a Elza tá com 3 de poder no trailer você pode confirmar na parte do não reparei não reparei mas gostei só que acho que não vai mudar o poder o efeito ela deve continuar dando mais 2 só que acho que tá com 3 de poder o que é estranho né mas nossa eu vou deixar o Terra falar porque o Terra entende mais competitivo o Terra o que você espera aí do meta depois eu posso comentar cara vamos supor que nerf o Loki de fato o lobisomem uma tendência do Marvel Snap que não tem como fugir é a carta de passe da temporada né a gente mesmo que cria conteúdo a gente gosta de pegar infinito com a carta do passe de temporada até mesmo pra tirar proveito pra explorar novas mecânicas então pelo menos essa primeira semana da season aí não tem o que fazer cara é Sebastian Shaw pra todo lado em deck de surfista em deck negativo em deck de bounce você vai ver que vai ter sei lá os caras vão arrumar uns decks malucos aí não tem como fugir dessa tendência o meta no geral depois que tirar Loki eu acho que abre espaço pra muita coisa cara eu acho que talvez a gente possa ver um Thanos voltando aí né talvez o deck de destruição agora já tá um pouco mais forte depois que o o Mobius foi de F né então o Loki é muito chato você jogar de destruição porque o cara dá um Loki ele puxa a sua morte ele puxa seu Nul custando tudo menos e compra na sua frente e destrói então é irritante então eu acho que abre espaço pra muita coisa cara e as cartas tirando o Sebastian Shaw e a Selene ali o Blob e o Havoc eu acho que não vão ter tanto impacto no meta é óbvio que depende de um monte de coisa que eles vão fazer nessa atualização mas eu acho que o meta vai ficar bastante em aberto ali deck de Darkhawk tá muito forte né o próprio deck de Thanos pode voltar a brilhar deck de Bounce né com essa mecânica aí do Anírolos tá legal o próprio deck de Junk né pode começar a ganhar um pouco mais de espaço o deck de Kamalakan aquele de Lockdown também tá bastante divertido eu acho que vai ser um meta aí que vai ter bastante decks competitivos eu acho que não vai ter aquele deck que se sobressai igual foi o deck de Loki sabe posso estar enganado talvez o deck de Sebastian Shaw ali com o surfista ganhe um pouco de visibilidade nesse começo né mas eu acho que não vai ser nada overpower assim igual foi um Loki pelo menos é o que eu espero eu consegui pegar aqui a imagem eu não posso mudar de tela eu voltei pro chat daí apareceu o chat a tela chat dá oi pro YouTube chat mas aí a Elza realmente tá com 3 de poder ali o pessoal é muito observador velho eu olhei isso aí uma vez antes de gravar olhei de novo gravando e nem prestei atenção então realmente Elza com 3 ali de repente a gente consegue descobrir alguma outra coisa mas eu esse gladiador com 10 aí é de repente ele volta pra 8 né mas eu gostei velho 2, 3 tá maneiro o gladiador tá com o buff volta lá a imagem consegue votar é o buff da acho que é o Oi né é a Nakia acho que é a Nakia é que daí tem verde né então então o surfista tá com o buff também da a Nakia então o surfista tá com o buff da Nakia por isso que ele tá com 3 então não dá pra saber se a Elza mudou então a única mudança é da Elza mesmo mas aí a Elza não era pra ter buffado o surfista não era pra ter não é que não termina no vídeo não mostra ele só dá aquele vermelhozinho e não mostra ah entendi tá mas é interessante eu gostei gostei a Elza é uma carta em gosto o pessoal falou que a Ravona é enfim então eu mas mas ali acho que eu não buffaria a Elza né Elza é 2 não a Elza não a Elza mas o não tá com o 3 verde ele tá mas o pessoal falou por que que por que que teria que bufar a Elza ali não bufaria né não aqui aqui a Elza não tá bufada por nada é um valor base da carta ou estão perguntando tipo por que a carta tá ganhando o buff eu acho que tudo bem bufar a Elza de volta pra 3 sabe pra um 3 de poder é uma carta que hoje você fala assim qual deck tem a presença forte de Elza obrigatória tal não sei o que é muito difícil sabe muito difícil ela sumiu realmente dos decks foi completamente substituída e ela é uma carta muito legal pra ser sincero eu gosto da gameplay dela ali ela era muito acima da média com Kit Pride e Angela lá era tipo o block de hoje mas eu gosto de de dar um reforcinha nela ali acho que vai ajudar o pessoal até comentou da Ravona né Peralta é mudou a Ravona será que tem ela aí Kingzão se você conseguir pegar na hora do Havok ó enquanto isso ô King deixa eu até pedir já desculpas eu me empolguei na hora do Sebastião Schala eu pedi deixa eu falar que é isso eu me empolguei eu até peço desculpas é pessoal seguinte sobre a a temporada acho que o Terra pontuou bem eu acho que assim dependendo dos nerfs pessoal a Ravona a Ravona com 3 ali também a Ravona caraca de 2-1 vai pra 2-3 tem que ver o jogo de algum jeito né cara mais bom melhor né olha isso é bom demais hein então sobre a temporada eu acho que o Terra apontou muito bem a gente falei a Nakia tá 3-3 ali também pra sumir mas a Nakia acho que é 3-3 ela é é mesmo é 3-3 ela tomou buff na época um tempo atrás aí até testamos ela é que realmente só bote uso tá ligado aí eu tô tipo então sobre o meta eu acho que assim a gente tem que ver o balanceamento né a gente acabou de ver a Ravona ali com 3-3 e a Ravona ela não é fraca ali com Darkhawk né com Duendes e ela com 3-3 é bastante interessante sobre a Elsa eu não acho que ela chega perto do que ela foi que ela dava mais 3 pra carta ela acha que só vai ficar melhor talvez o que a gente pode esperar King quando que chega esse patch vocês sabem parece que é agora logo mais né dia 5 então parece que vai ser um patch gigantesco então provavelmente como vai ter essa férias aí de final do ano tá vendo eu briguei com os caras mas não eles vão trabalhar pra sair de férias deve ser um grande patch acho que tem que ver como isso vai mudar a temporada tá porque realmente por exemplo vai chegar o Sebastian Schall é como eu pontuei a minha visão é que é uma carta que vai funcionar em um outro deck isso que eu quis dizer quando eu comparei com o Deike por isso que eu acho que ele não é tudo isso sabe que o Deike trabalhava só em um deck não vai ser igual um lock da vida sabe eu sei que é deck de lock enfim MG relaxa o programa é pra isso mesmo pra gente ver dividir opiniões cada um falar o que pensa mas o que eu acho o que eu acho é que realmente a gente vai depender dessa temporada mais do balanceamento do que a carta do passe porque eu acho que o Sebastian Schall vai ser um deck ou outro acho que a Selene vai demorar pra chegar e ela basicamente vai trabalhar um deck de list que a gente já está acostumado bem que ela pode ser forte então acho que a gente só tem que esperar mesmo esse balanceamento que vai ser exatamente agora dia 5 então semana que vem terça-feira acho que isso que vai realmente mudar é o que a gente pode esperar tem que aguardar bom beleza e um último tópico que eu queria trazer aqui é sobre as ofertas acho que o Peralta não comentou ah então comenta aí Peralta foi mal perdão cadê o cubo tá até nele da temporada ah não sei não tô conseguindo ver nada impactante nenhuma carta assim nossa eu ia chegar pra ficar só mais um mês eu levo esse indiano em banho-maria pra ver o que aquilo que vem traz pra nós beleza então já comenta pra nós aí Peralta o que você tem achado pra gente encerrar tá gente o que você tem achado deles terem mudado algumas coisas em relação a data mine em ofertas principalmente acabou acontecendo aí com a Shihulk e aconteceu também com uma outra oferta recente que eu não lembro de cabeça agora qual foi da Bast era pra ser 25 reais e veio por 100 isso nossa o que você acha disso quatro vezes mais o que você acha disso o da Shihulk ainda foi nerf o da Bast pelo menos ainda compensava eles mudaram na mesma proporção no da Shihulk eles nerfaram a oferta é porque se você da Tama em um negócio não oficial os caras realmente podem mexer a hora que quiser até o lançamento oficial eles podem meter a mão e mexer o negócio é que a grande maioria sempre vem certinho né então a gente sempre confia ali põe credibilidade no negócio aí quando eles mexem e traz quando piora a gente sente mas cara eu não sou muito de confiar assim 100% no data mine não eu vejo mas eu já fico consciente isso pode mudar o lance é que os preços são sempre desorbitantes no snap né cara tudo muda assim é muito caro até o que parece ser barato tem hora que ainda é caro enfim e a oferta de natal e se mexer no natal da galera ah não aí a gente vai pegar não pode não e se chega aí se chega aí a 3 mil ficha e 5 mil crédito nossa senhora mas dois ticket infinito do conquista eles estão metendo ticket infinito agora estão vendo nossa promoção 25 conto dois tickets de ouro não é possível compra lá mas nesse caso aí o ticket infinito é mas nesse caso é o ticket infinito tranquilo mas receber os tickets lá nos prêmios nos baús é demais é demais agora esse bundle aí é o melhor disparado já foi vazado há um tempão a gente sempre comentou nas lives nos vídeos pra galera se preparar e cara quem conseguir pegar vai pagar sorrindo porque vale demais a pena é o bundle do ano não tem nada melhor que supera esse é esse aí tá bom tem que pegar é melhor até mesmo comparando com o natal do ano passado cara é tipo muito melhor do sem esporte que na época já tinha sido bom né pra economia que a gente teve ele custava 8 mil de ouro acho que era até mais caro não viu um ticket infinito era só uma skin e ele vinha bem menos ficha eu acho tipo vinha a mesma quantidade de crédito por aí vinha sei lá 3 mil ficha 2 mil ficha não sei essa oferta é muito boa mesmo é se não vinha ticket infinito não compensava ah então quer falar alguma coisa das ofertas aí terra de final de ano dos data mines e tal não eu vou dar um control c control v no que o Peras falou aí a gente sempre gera expectativa nos vazamentos né mas eu sempre falo em live em vídeo que é só pra gente ter uma base do que vai acontecer não tomar como verdade né acontece que a gente ficou um pouco mal acostumado porque né quase nunca divergia o vazamento do coisa mas assim não me surpreende né a gente fica um pouco frustrado obviamente mas não me surpreende em relação ao bando de natal é o bando do ano mesmo cara é se os caras tomarem que os caras não mexam se eles mexerem vai ser um baita de um tiro no pé mas é o bando que tá a galera se preparando há muito tempo aí é extremamente bom né é aquele que você tem que comprar de olho fechado vale por conta de ficha vale por conta de crédito ah mas eu não uso a carta não importa pega pega crédito pega ficha pega esse ticket infinito aí puxa ele e vamos pra dentro é o melhor pack aí disparado é o crédito e a ficha o restante ali é brindis tá eu tô eu tô comprando pelo ticket infinito você aí sempre será o melhor salve peras o ticket infinito que vale a pena vai MG quer falar alguma coisa não é isso é isso já falamos tudo bom então pessoal acredito que seja isso vamos chegando ao final de mais um mestres do snap foi um pouquinho mais curto é só o terra que acabou não falando do Havok terra se você quiser falar alguma coisa da carta você curte grosso nota um parceiro da Marte pronto boa tá bom errado também não tá vai ser quem mais vai formar ponto a gente a gente tudo deu dois e você deu um a gente foi trouxa ah tá mas é isso é legal é legal porque eu não vi a opinião de vocês então assim já pensou se eu não todo mundo deu cinco eu cheguei dando um aqui ia ser muito divertido ia ser bom demais inclusive não demos nenhuma nota cinco pra essa temporada viu e o único um foi esse do terra agora caramba vale é uma temporada mediana talvez como na hora que a gente tá esperando aí mas muito obrigado a todo mundo que assistiu pessoal vamos agora simplesmente fazer um encerramento onde a gente agradece o tempo dos nossos queridos participantes que vieram até aqui de todas as partes do Brasil pra participar desse quadro então começando com terra aí terra onde que o pessoal te encontra tá todo mundo perguntando pra mim sobre as tuas lives e conteúdos e tal então explica aí pra galera como é que tá o teu ritmo de conteúdo e dar sinal de vida cara primeiramente obrigado pelo espaço aí né pra tá falando sobre isso até tomar um pouquinho mais de tempo com os amigos aí falei cara minha vida geralmente não acontece nada mas quando acontece acontece um monte de coisa então eu passei por alguns problemas familiares meu carro deu problema então eu fiquei com a cabeça cheia fiquei aproximadamente aí uns 40 45 dias tendo que dividir a atenção de live a atenção né da vida pessoal então acabou complicando um pouco as coisas mais devagar a gente tá voltando aí nunca escondi pra ninguém também que o o ritmo do Marvel Snap é por eu ter um pouco por eu ter que me ausentar disso eu acabei diminuindo um pouco a frequência do que eu jogava mas é já tô quase normalizando aí em relação aí ao quadro mais uma vez muito obrigado mesmo estando distante da comunidade aí é legal receber esse reconhecimento dos mestres do Snap mesmo aí da galera que continua firme e forte aí inclusive enaltecer o trabalho de vocês vocês são feras demais dia e noite aí criando conteúdo fazendo live vídeo todo dia no YouTube a gente que trabalha com isso sabe que não é fácil né uma vida corrida aí às vezes ter que criar conteúdo ali do nada é bastante difícil e vocês fazem isso com maestria parabéns demais obrigado pelo convite obrigado pelos amigos aí e obrigado a todos que se dedicaram aí um pouquinho do tempo pra assistir a gente nessa sexta-feira muito, muito obrigado na MG é isso valeu demais peço mais uma vez desculpas ao Venom eu me empolguei demais aqui mas é isso pessoal vamos agora não, que isso lá na hora eu me empolguei deixa eu falar mas eu falei que o programa é pra isso é pra jogar o sal mesmo mas é opinião diferente mas de qualquer forma de qualquer forma vamos aguardar né se eu acertar meus amigos porque por enquanto a Rabona eu errei a Gladiador eu errei não pode ser que eu errei mas vamos ver quem sabe esse Sebastião não é tudo isso não tô apostando que não é mas é isso pessoal valeu demais obrigado pela presença é sempre legal bater o papo aqui com vocês o pessoal do chat do King cara, cada um tem um pessoal que acompanha mas o chat do King aqui também é fantástico o pessoal super respeitoso o pessoal manda bem demais tem opiniões muito inteligentes sabe então sensacional é muito muito legal tá por aqui pessoal então é isso vamos aguardar essa temporada do Sebastião Chau e esse balanceamento né tô curioso quanto que a gente vai ter mudança hein pessoal agradecer também a galerinha aqui vendo o Terra o OMG o chatzinho aí em comum nas quatro nas quatro lives né cara nos quatro canais esse é o último do ano né velho que bom que foi especial foi top a galera compareceu que a gente se divertiu Snap tá muito nessa essência né velho a gente se divertir acima de tudo a gente passa uma raivinha ali ou outra mas tá valendo a gente quer quer se divertir quer fazer amigos quer ter conhecidos e mensagem boa de fim de ano aí todo mundo cara que tá assistindo aí que às vezes não gosta de um não gosta de outro cara todo mundo é amigo leva na paz curta o conteúdo de cada um do jeito cada um tem seu jeito tem seu estilo de fazer as coisas curta o que você gosta procure curtir o que você tem vontade de assistir né tem muita gente que às vezes critica a gente por besteira por nada enfim e pedir desculpa também a galera ao chat aos amigos se em algum momento eu fiz alguma coisa errada que eu desagradei enfim tô aproveitando aqui mesmo que é final de ano então vamos pra cima só agradecer e tamo junto galera com Deus é isso pessoal muito obrigado pela presença de todos foi um prazer tá aqui com vocês com certeza mestres do snap volta em 2024 muito maior muito melhor valeu por esse ano incrível e que é é isso continuem snapando valeu pessoal até a próxima valeu até o ano que vem bom fim de ano pra todos valeu tchau 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 tchau